Praticamente o Renato mantém, né Maurício? A novidade é o Fábio também na lateral direita. O Grêmio tá com a numeração aquela clássica, né? Do 1, 2, 3, 4 e 6 na defesa tá a numeração clássica. Então o Fábio também é uma novidade, começando e não o João Pedro. Na lateral direita também é outro aspecto que daqui a pouco o Renato tá dando rodagem pro elenco, hein Maurício? É, e isso ele faz bem. Isso ele faz bem. O Fábio e o João Pedro disputam a posição desde o ano passado. Eu tenho pra mim que o João Pedro é mais completo como lateral direita do que o Fábio. Mas o Renato não parece estar convencido disso porque gosta do apoio que o Fábio entrega, o refinamento técnico que o Fábio, não sei os melhores momentos mostrou, Lucianinho, mas que no Grêmio mostrou muito pouco. O Fábio tem muito pouco a ter referência dessa técnica, desse drible, de jogada curta, do cruzamento. Isso não apareceu muito no ano passado. Outra pré-temporada o Fábio teve. Lembra que no ano passado, muito cedo, ele teve lesão muscular. Dessa vez, imagina-se que ele não vai passar por isso. E no meio-campo, você não vai discutir o vídeo assento de contrato renovado. Você espera por um Carbagio que vem de uma cirurgia de pubis e depois de curado, ele possa jogar o futebol que jogava no Nacional, que foi o Grêmio ter trazido. Mas o Cristaldo tá devendo. Hoje é mais uma chance pro Cristaldo ser o armador. Ele foi contratado pra ser. Quero colocar de novo na conversa Jeremias Werneck aqui no ge.globo.rs e também em GZH. Jeremias, o Renato não quis falar muito sobre reforço. Deixou pro vice de futebol Antônio Brum. Mas tendo Jeremias Werneck na transmissão... O pai do bastidor. ...tem repórter muito bem informado. Vamos começar, Jeremias, batendo bola. Falando sobre a questão número um do Grêmio no momento. Centro avante. O que é possível atualizar? A gente tá vendo daqui a pouco a gurizada já no túnel. O Grêmio entra em campo em seguida. O São José também. Jeremias, o que dá pra falar aí da questão centro avante que a galera tá esperando? Olha, Lucianinho e Maurício, quem tá com a gente. O Renato, no sábado, ele projetou que o Grêmio poderia anunciar reforços até o dia de hoje, quarta-feira. Isso não vai acontecer. O Grêmio não tá planejando anunciar reforços nessas últimas horas de quarta-feira, né? E a informação que a gente tem é que o Grêmio também não deve anunciar nenhuma novidade até o fim dessa semana. O Grêmio tem outras negociações em andamento com jogadores de outras posições. A gente fala mais adiante na transmissão sobre a busca do Grêmio por um volante, sobre a busca do Grêmio por um lateral esquerdo, por um zagueiro. Mas o Grêmio tá colocando todas essas negociações em segundo plano e tá focando na busca por um centro avante. O Grêmio não quer anunciar nenhum outro contratado antes de anunciar um centro avante. Nos bastidores, o Grêmio tá otimista que vai conseguir alguma coisa. Mas olha, Lucianinho, tá falando aqui alguém que incomoda muito. Incomoda no bom sentido, entre aspas. Os dirigentes, as fontes e tal. Não tá vazando o nome de quem o Grêmio quer. Não tá vazando o nome de quem o Grêmio tem uma negociação muito avançada pra justificar esse otimismo, essa esperança de ter uma novidade muito em breve. Mas se não tem o nome, tem essa sensação das pessoas que convivem no Grêmio de que daqui a pouco pode ser anunciado um centro avante. Não hoje, não essa semana, mas existe o otimismo na chegada do centro avante. Por falar em centro avante, deixa eu dizer pra vocês que tem um centro avante aqui na arena. Tem um centro avante aqui que inclusive já jogou no Grêmio. Marcelo Moreno. Marcelo Moreno que jogou no Grêmio em 2012. Chegou o Grêmio em 2012. Ele tá num camarote aqui da arena junto com ex-jogadores do Tricolor. Marcelo Moreno, jogador histórico da seleção boliviana. Ele já se aposentou da seleção boliviana no ano passado. Jogo contra o Uruguai em Montevidéu. E o Marcelo Moreno tá visitando Porto Alegre e veio fazer essa lita. Se é centro avante que os torcedores do Grêmio querem, certamente tem gente na torcida do Grêmio que tem saudade do Marcelo Moreno. Então deixa eu acrescentar, tem mais um centro avante na imagem que apareceu há pouco. Tem Gilson Cabeção ali, tá de óculos, conversando com o Carlos Miguel, pertinho ali do Baileca, onde apareceu há pouco a imagem. Então é isso. Maurício, tem a impressão de que o Grêmio adota uma estratégia de que realmente o primeiro nome a vir agora tem que ser do centro avante. Porque é a grande ansiedade do torcedor, Maurício. Tinha um segundo atacante ali, o Claudio Pitbull, que também tá no Jeremias Camarote. E é isso que eu quero, inclusive, sabatinar, se for possível, o nosso grande Jeremias, pai dos bastidores. É um quadro novo aqui na transmissão. Pergunte ao Jeremias, né? Pergunte ao Jeremias, é sonoro, né? Pergunte ao Jeremias. Então vou perguntar. Jeremias, o Grêmio trabalha só com a figura fixa do 9-9 mesmo? Porque se você tiver goleador, um atacante goleador, ele supre o 9. Por que eu tô dizendo atacante goleador? Porque ele pode jogar do lado, ele pode se movimentar, ele pode trocar de posição com o homem do meio. Mas ele sendo goleador, ele sendo identificadamente um cara que faz muito golo, como diria a minha avó, ele não precisa ser o 9, o Haaland, o Soares, o Gabigol. Então, atacante goleador, ou o Grêmio fixou, garrou sentimento na figura do centroavante, camisa 9, hein, Jeremias? Se a gente for analisar, Maurício, os nomes que o Grêmio tentou e efetivamente confirma, o Rogério Funismori, o argentino-mexicano, né? Ele é um atacante, ele não é um 9, assim, sei lá, fixo de área, né? O Abu Bakr, camaronês, também é um cara que se mexe. O Grêmio quer um jogador, um atacante pra ser titular, que possa jogar no mínimo 80% dos jogos que o Grêmio tem nessa temporada. E o Grêmio, se for longe nas competições, vai fazer quase 70 partidas. Eu sei que tu é muito bom em matemática, Maurício, então eu vou deixar o número absoluto dos jogos que o Grêmio quer do centroavante pra ti, tá? Mas essa é a conta. O Grêmio quer um cara que faça gols, que tem uma média de gols muito boa e que jogue mais de 60% dos jogos pra que ele seja titular. É esse o atacante que o Grêmio quer. Vocês vão me perguntar do Gabigol ou eu já mando direto aqui? Já vai, porque tá implícito. Jimi, estão nos túneis já aí, Jeremias. Vamos tabelar, então. Ô, Jeremias, e o Gabigol? O Gabigol é o seguinte, ninguém no Grêmio confirma de viva voz que fez contato com o Gabigol. Eu até brinquei na entrevista com o Renato aí, né? A história de que o Renato ligou pro Gabigol, perguntei se o que o Gabigol teria atendido de primeiro e o Renato disse, ah, tem o telefone dele, me passa. Então, assim, o Grêmio sabe as condições da situação do Gabigol, que ele ganha mais de 2 milhões de reais por mês no Flamengo, que ele tem um contrato com o Flamengo até o final do ano e que a pedida dele, Gabigol, pro Flamengo é de algo perto de 3 milhões de reais por mês. Esses números, eles são impraticáveis, não só pro Grêmio, como pro próprio Flamengo, que não chegou a um acordo com o Gabigol até esse momento. Então, o Grêmio tem informações da situação do Gabigol, mas o Grêmio não confirma nem nos bastidores, nem no chamado OFF. Maurício Saraiva, repórter da Velha Guarda, sabe muito bem o que significa isso. Nem no OFF o Grêmio confirma que fez um contato pelo Gabigol. Para o nosso telespectador e internauta, OFF é, na linguagem do jornalista, o seguinte, o cara está com o microfone ligado. O repórter, Jeremias, pai do bastidor, está lá. Aí pergunta, e o Gabigol? Aí vem o Renato e diz, não sei de nada. Desliga o microfone. Aí o Renato diz, estamos conversando. Em OFF. Isso é o OFF. Geralmente, quando o cara dá a informação e pede que ela não seja divulgada, ela diz ao repórter, olha, eu estou lhe dando isso só para você saber o que está acontecendo. Mas fica em OFF. Ou seja, não dá isso agora. E o repórter costuma fazer para não quebrar a confiança com a sua fonte. No caso, o Renato, como eu estou citando. Deixa eu olhar aqui. Oito minutos para a bola rolar aqui na arena. Times já ali preparados para entrar em campo. Está ali o árbitro do jogo, Jonathan Pinheiro. Vamos falar um pouco do São José, do Zeca, do Zequinha, aqui de Porto Alegre. Meu caro Jeremias Werneck, que vem de um empate na estreia e vem buscar pontos na arena, Jeremias. É isso, Lucianinho. O Zeca tenta fazer a primeira vitória no campeonato, né? E o técnico China Balbino faz só uma mudança nessa equipe em relação ao jogo de estreia contra o São Luís. É uma mudança na defesa. Sai o Jadson e entra o Rafael Itambé. É a única mudança no time que deve manter o esquema com uma linha de cinco atrás. Então, o China Balbino tenta manter a estrutura, tenta manter o modelo de jogo que, na visão do São José, até deu algum efeito no jogo contra o São Luís. O time conseguiu buscar o empate, mas não conseguiu a virada. Essa é a terceira passagem do China Balbino à frente do São José, que quase subiu de divisão, manteve boa parte do elenco, mas buscou 14 reforços e vários atacantes. Um deles, formado na base do Grêmio, que vai ser titular de novo, assim como foi na primeira rodada, que é o Robertson. Então, esses os destaques do Zeca, Lucianinho. E eu quero saudar o China Balbino, né, Maurício, que durante o período da Covid ficou em um período extremamente difícil, entre a vida e a morte, se recuperou, graças a Deus, está aí comandando o São José. Que bom, que bom ver de novo o China Balbino na ativa, recuperado e comandando o Zeca aí. E a gente vai para o jogo daqui a pouco. Time já entrando em campo, torcida do São José presente, galera da Zona Norte. E agora tem todo aquele protocolo do jogo, né, o hino do gauchão, times em campo. E a gente está vendo aí, né, os jogadores do Grêmio perfilados. Aí, ó, essa figura aí, personagem, Fábio Rampi, capitão do São José, goleiraço. De muitas histórias no Zeca, todo mundo se cumprimentando naquele ritual pré-jogo aqui na arena, o jogo às nove e meia da noite. Você que está chegando aqui no GE.globo, você que está chegando no YouTube de GZH, seja bem-vindo. Estamos juntos hoje por aqui. Está aí, ó, o baixinho Soteldo, que é uma expectativa interessante deste jogo. O Maurício falou sobre ele há pouco, né, Maurício? Sim. Que faz a sua primeira partida jogando aqui na arena, assim como o goleiro Marquesi, que tem uma ansiedade aí por parte desse torcedor do Grêmio, que está chegando aí na arena. Soteldo foi contratado para uma missão, ser o diferencial no um para um, na vitória pessoal. E já no primeiro jogo ele fez essa entrega, com muita naturalidade, como se estivesse no Grêmio há mais tempo. Hoje deve, inclusive, isso aí que está na sua tela, pode crescer de produção. Muito bem, em seguida a bola vai rolar. Em seguida vamos escalar os times para o jogo das nove e meia da noite. Galchão que já teve bola rolando, jogos já encerrados, jogos das sete. E também um jogo que está em andamento no segundo tempo. A gente vai estar informando aí certinho todas as partidas, o Internacional jogando. Lá em Juí ficou no 0x0 com o São Luís. O jogo que o técnico Eduardo Cudê colocou em campo com uma equipe reserva no início da partida. E durante o jogo aí foi trocando peças. A gente vai falar mais sobre isso depois. E certamente no show do intervalo vamos ter mais detalhes. Ali a gente viu os dois capitães juntos. Está aí Marquezinho. Estamos de olho no homem. Na camisa ele usa só Marquez. Vamos de Marquezinho. Vamos escalar. Está rolando o sorteio. Jeromel com o Fábio. Vamos escalar o time do Grêmio então na tela. O segundo Grêmio de 2024 escalado por Renato Portaluppi. Vai para você conferir. No gol. Está aí ele. Marquezinho. Na linha de defensores tem Fábio, Jeromel, Kahneman e Reinaldo. Depois no meio campo tem Pepe e Vilaçante. A dupla de volantes. Depois uma linha de três. Que tem Galdino, Cristaldo, Centralizado e Soteu. Do JP Galvão na frente. Está aí o time do técnico Renato Portaluppi. Vamos escalar o São José. O técnico China Balbino. Na tela a escalação do Zeca. Confere aí. Fábio Ramp é o goleiro. Tradicionalíssimo. Depois numa linha tem o Carlos Itambé. O Thiago Pedra e o Fredson. Dudu, Nonato, Carrilho e Marcílio. Caian. E na frente o Alessandro Vinícius e o Roderson. Está aí o esquema do time do técnico China Balbino. Importante que o Jeremias falou que é uma linha de cinco até atrás para se defender. A gente usa o 3-5-2 na figura do trio de zagueiros centrais, né? Isso aí, seu Maurício. Jonathan Pinheiro, Maurício Silva Pena e Juarez de Melo Júnior. O trio de arbitragem aqui na arena. É isso, né? Mas vai se defender mais o time de São José, né, Maurício? Sem a bola. Está aí o China Balbino. Que boa saúde. Bem-vindo de volta, né? A ideia é de você se defender com cinco alinhados, mas são três zagueiros centrais. Com a bola, libera pelo menos um dos homens do lado para se somar à frente. Senão o São José não sai de trás da linha da bola e não tem a menor chance de vencer a partida. Muito bem. A bola vai rolar aqui na arena. Ainda tem três minutinhos antes do horário previsto. O jogo das nove e meia da noite. E você conosco aqui no ge.globo.rs e também no nosso GZH. É o gauchão total. Você não perde nada, absolutamente nada do que está rolando no maior campeonato da nossa terra. Aí o Soteldo, ó. Está com a sete que já foi do Renato, que já foi do Luan, que já foi do Paulo Nunes. E o árbitro do jogo com a bola. Em seguida vai rolar por aqui. E você não vai perder, obviamente, nenhum detalhe aqui no ge.globo. E vale aí de novo o reforço. O Soteldo, sua camisa serve em mim. Me dá de presente. Está ali a menininha. Tomara que o Soteldo veja. Certamente alguém do Grêmio está vendo isso aí. Vai fazer esse meio campo. Em seguida a bola vai rolar. Jonathan Pinheiro está ali conversando com o jogador do Zeca, que vai dar o pontapé inicial na partida. E vamos juntos aqui compartilhar todas as emoções de mais um duelo deste galo. O chão no campeonato raiz. Cadê o Marquesinha? Aí você vê na sua tela o Carlos Itambé, número 13. E o Geronel com aquela proteção na mão. Ele teve uma lesão durante a semana. O capitão do Grêmio está ali com uma espécie de atadura preta para proteger a mão. Jonathan Pinheiro vendo os últimos detalhes para a bola rolar. Cauchão 2024. É só a segunda rodada, mas é tudo muito rápido. No fim de semana já tem jogo de novo. E vale lembrar aí do regulamento. Se classificam os oito primeiros. A pita! Jonathan Pinheiro, bola rolando. Vamos compartilhar juntos as emoções de Grêmio São José. Vamos juntos. Primeiro time do Grêmio tentando a jogada lá com o J.P. Galvão faz a abertura para Soteldo. Ele domina pelo lado esquerdo. Vai para cima da marcação. Quer ferrinha para cima do baixinho. Ele busca jogo. Limpa a jogada. Trabalha com o Kahneman. Aí a velha dupla. Kahneman e Geronel. Aí você vê já uma postura do São José bem baixa de marcação. Baixa do time do Zeca. Ele busca jogo para o meio ali o Pepe. Ele tem a bola para o time do Grêmio. Fafra Carga tem a falta ali para o meio. Falta a favor do time do Grêmio em cima do Vila Sante. Falta cometida pelo Nonato. Você está revendo no replay. Chega junto. Estamos aqui no G.Globo.br.rs. Estamos também em GZH. Tenta chegar o time do Grêmio pelo meio. O Zeca vem ali com o Caio para recuperar. Para sair jogando. Mas é desarmado. Mas tem falta. Para o jogo é falta a favor do time do São José. Primeiros instantes de partida. Primeiro minutinho de jogo. Tem falta o time do São José. Está aí a torcida do Grêmio. Ali o China Balbino. Muito ativo na sua área técnica. No nosso show de imagens. domina o Fredson. Faz a jogada ali na direita. Com o Dudu. Recua para o Fredson. Vai por ali pressionar o João Pedro Galvão. Agora chega o Galdino aqui pela direita. Aí tem a falta ali na frente do Renato Portaluppi. O jogo para a falta. A favor do time do São José cometida pelo Fábio. Temos esse jogo e também andamento Avenida e Brasil. Já no segundo tempo. Demais jogos já encerrados. Em seguida a gente passa tudo a limpo aqui para você. Outra falta. O jogo já de muitas faltas agora em cima do Cristaldo. Falta cometida pelo camisa número 14. O Carrilho. Rafael Carrilho. Aí você confere no replay. Kahneman. Faz a abertura aqui para Fábio na direita. Ele domina. Tem a bola Fábio. Recua para Jeromel. Jeromel Kahneman. E ali o camisa 11 do São José. O Kayan. Faz a marcação mais próxima. Abertura para Fábio. Buscar jogo ali pelo meio. O time do Grêmio. JP Galvão. Ajeitou. Pepe abriu. Na esquerda. Para Soteldo. Pode ir para o chute. Fábio. Spalma o goleiro do São José. Fazendo a primeira defesa. E agora cai. Tem falta para o Grêmio. E é uma falta na entrada ali da grande área. O primeiro cartão amarelo para o camisa 14 e para o Carrilho. Soteldo já fez Fábio trabalhar aqui na arena. E é uma falta na entrada ali da grande área. Antes também a lua. Vamos rever o lance. Estava levando vantagem ali. O Fábio Carrilho veio. Cometeu a falta. Primeiro cartão amarelo do jogo. Com três minutos de partida. E a primeira aposta do Grêmio corretamente é jogar em cima de quem foi tão bem com tanta confiança. Esse pequenininho aí. Soteldo. Ele nem chegou a driblar o marcador. Ele só livrou a frente para chutar no gol. Antes já tinha conseguido vitória pessoal na primeira jogada. Embora o drible tenha sido para trás. Este Soteldo certamente ao longo do tempo do gauchão. Será o primeiro jogador que os adversários marcarão com mais de um homem. Um para marcar. Outro na sobra. Uma barreira de jogadores do São José dentro da grande área. Para a cobrança de falta do Grêmio. Tem uma conferência. Tem Cristaldo. Tem Galdino. Ali o Caio fica no chão. Fábio atento. O Grêmio tem uma boa chance na cobrança de falta. Falta 0 a 0. 4 minutos de jogo. Você ligado no GE.globo.rs em GZH. Tem confusão ali com o Kahneman. Está ali também, claro, para atrapalhar. Ficando na frente. Ele e o PP. Como se fosse quase uma barreira adicional. Está ali o Cristaldo. Será que é ele que vai para a bola? Tem Reinaldo. Tem Galdino. Foi Cristaldo para a cobrança. O desvio bate na marcação. A bola vai mansamente ali para a linha de fundo. O Grêmio tem o primeiro escanteio do jogo. Cobrança não foi tão boa. Acabou batendo na barreira e indo para a linha de fundo. Será que vai direto para a área ou tem jogada combinada? Está ali o Reinaldo para a cobrança. Jeromel na área. Tem escanteio o Grêmio. Tem o Cristaldo ali pertinho também. Vamos ver o que vai rolar. Tem dois jogadores do São José na marcação. Escanteio cobrado. No primeiro pau. O desvio. O São José tem a chance de puxar um contra-ataque lá pelo lado com o Carrilho. Domina o Rafael Carrilho. Mas já tinha ali a recomposição. O Vila-Santi chegando e metendo a bola pela linha de lado. De novo vem o Zeca lá pela ponta. O Grêmio estava um pouco avançado. São José aproveita o espaço que tem lá pela ponta. Soteldo ali tenta brigar pela bola. Acaba sobrando para João Pedro Galvão. O Grêmio perdeu. Recuperou o São José. Vem chuveiro para a área. Tentativa de cabeça. Marquezine! Que ponte, meu amigo. Que defesa do goleiro do Grêmio na cabeçada do Alessandro Vinícius. Deixaram o homem cabecear. Mas Marquezine faz uma baita defesa. Você vê todos os detalhes. Ele voando. Cartão de visitas de Marquezine aqui na arena. Mas a defesa do Grêmio deu mole. Ele cabeceou fácil o atacante do São José. Tem escanteio o Zeca lá pela direita. Vem perigo para a área. Escanteio fechado! Que perigo essa bola. O Reinaldo estava ali. Meteu para a linha de fundo. É mais um escanteio. São José mostrando armas aqui na arena com seis minutos e meio de jogo. De novo o escanteio. Placar é 0 a 0. Você no GE.globo.rs. Escanteio cobrado. A bola ficou viva ali. Marquezine está ali para fazer a defesa. Lucianinho. Jeremias Werneck. O banco de reservas do Grêmio ficou impressionado com a defesa, com a agilidade do Marquezine naquele primeiro lance que resultou em escanteio. Os jogadores estavam gesticulando aqui entre eles sobre a agilidade do goleiro argentino para saltar e conseguir fazer a defesa. É que não é só uma defesa bonita pela ponte. É alto grau de dificuldade porque a bola estava muito no canto. De novo a bola vem para a área com perigo. Chega no desvio. O jogador do Zeca. A bola vai para a linha de fundo. E daí é só tiro de meta. Mas vamos rever o lance. Dessa jogada específica. Não do lance da defesa do Marquezine ali. Veio o cruzamento do Dudu para dentro da área. Essa é o anterior, né? A grande defesa. Por outro ângulo. Essa câmera não tinha visto. Show de bola, hein? Show de imagens, Maurício. Nesse último lance a bola não era do Marquezine. Era a bola de zaga. Muito longe da risca do gol ou da linha da pequena área onde costuma jogar o goleiro. Então você vai ter um ou outro gesto do Marquezine de vacilação. Por conta do tempo que ele está parado. Ele não joga a bola desde o ano passado. Seu Maurício. Sete minutos, quase oito de jogo. Está zero a zero. Mas começa quente o jogo aqui na arena. Você que está chegando. Vamos juntos compartilhar todas as emoções de Gremi São José. Soteldo já chutou. Já teve defesa do Fábio. Já teve grande defesa do Marquezine. Agora pegaram o Soteldo. E a galera está pedindo cartão ali para o jogador do Zeca. Vai ficar só na administração. Chegar junto ali o Jonathan Pinheiro. O Rapa ali. Que acabou cometendo o Dudu. O mais legal é o Dudu dizendo que foi na bola. Foi, mas não acertou a bola. Não, mas não passou nem perto da intenção de ir na bola. Ele quis dar um susto. A gente imagina que o cara sempre vai na bola. Mas não foi, né? Não foi, não. Domina o Grêmio. Vila Sante fez a abertura aqui para Fábio. Galdino deu um toque, tentou. Da de letra. Ele acabou na 1. Tento de sequência jogada. E tome o contra-ataque do Zeca. Tem o Carrilho. O Rafael Carrilho deu um passe apertado ali pelo meio. Consegue fazer o domínio do time do São José. O placar é 0 a 0. Quase 9 de jogo. É um jogo corrido. É um bom jogo na arena. Tentativa nas costas aqui do Fábio. Lançamento para o Marcílio. Consegue afastar a defesa do Grêmio. Volta para o Carrilho. Ele joga no meio. Tenta chegar o time do São José. Que é jogo o Zeca, hein? Quem imaginou que o São José vinha só para se defender. O São José já ameaçou. Aí o China Balbina mandando o seu time ir para cima. Faz o domínio Itambé. Carlos Itambé. Jogou pelo meio. O Brasileiro caiu fazendo a jogada. Acaba cometendo a falta em cima do Pepe. Para o jogo. Falta para o Grêmio. O Soteldo. Passou pela marcação. Foi puxado. É falta. E agora vai ter cartão amarelo. Tá aí. Para o camisa número 5. Tiago Pedra. O Soteldo que ele cava de falta no jogo. É um troço impressionante. Já foi assim em Caxias. E aqui ele já começa a receber falta no início do jogo, Maurício. São 9 minutos e meio. Vamos chegar a 10. Ele já tem duas faltas sofridas. Duas em 10. Vai fazendo a conta aí. Você que é melhor do que eu. Nem tanto, Maurício. Jeromel para Kahneman. Kahneman para Reinaldo. Ali o Zeca deixa o Grêmio tocar a bola. Aí não tem pressão. Abertura para Fábio. Tem Fábio de um lado e Fábio do outro. Fábio Rampi, goleiro do São José. Que é um dos personagens do gauchão, né? Uma das marcas do Zeca. E errou o time do São José. Pediu uma falta por ali. Ficou caído. O Jota pega o gol, mas o jogo seguiu. Soteldo. Olha a rapidez do Soteldo. Ele domina aqui pela meia-direita. Descola o passe para o Fábio. Chegou o botão na frente. Caiu! Seguiu o jogo. Galera fica na bronca aqui pedindo a falta. O Zona Tampinheiro mandou seguir o baile e seguiu o jogo. Olha o Kahneman ali. Cortou a bola, mas entregou para o São José. Domina para ali o Alessandro Vinícius. Pela esquerda ele acaba sendo desarmado. Retoma o Grêmio. 11 minutos quase de um jogo que não para aqui na arena. Estamos num começo de temporada. Um jogo que já tem alta intensidade. Daqui a pouco a gente vai passar os resultados da rodada. Domina Soteldo. Trabalha com o Reinaldo. Está aí o lateral esquerdo do Grêmio. Vem buscar jogo o Cristaldo. Domina Cristaldo. Está com a 10 o Cristaldo. Nesta temporada. A 10 que era do Ferreirinha. De novo vai Soteldo. Para cima do Dudu. A marcação do Dudu. Chegou o Soteldo. Cruzamento. Para o meio. Para a tentativa. Gol! 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 Do Grêmio! JP Galvão desencanta. Chosica. Mete na rede. Finalmente. Gol de centroavante. Jogada do Soteldo. Lá em Caxias ele cruzou e disse faz. João Pedro Galvão. Ele não fez. Mas agora ele meteu na rede. E o Grêmio abre a contagem. Gol de centroavante. Vencendo o Fábio. Metendo na rede. JP Galvão. Um para o Grêmio. Zero para o São José. Maurício Saraiva. Esse gol feito hoje pelo JP Galvão era mais difícil de fazer do que aquele que ele perdeu em Caxias. Mas o que ele perdeu em Caxias já foi para a conta. Foi para o fundo perdido. Hoje o centroavante que tem a segunda chance naquela máxima do Renato de gerir o grupo. De dar chance às pessoas que ele está gerenciando. A resposta veio imediatamente com mais uma linda e produtiva jogada do melhor jogador individualmente do Grêmio desde Caxias. Soteldo. Olha de novo a defesa ali do Marquezinho. Trabalhando, salvando o Grêmio. Bom, Jeremias Werneck. Ufa! Saiu o primeiro gol de JP Galvão, Jeremias. Primeiro gol do JP Galvão com a camisa do Grêmio. No jogo de número 17 dele desde que chegou aqui a Porto Alegre. O Grêmio ano passado ganhou a concorrência do Botafogo para ter o JP Galvão. E aposta muito que a pré-temporada pode ajudar ele a melhorar, principalmente em ritmo de jogo, na parte física, viu? Muito bem. Jeremias Werneck 1 a 0. O Grêmio 13 minutos agora de jogo. O gol foi 1 aos 12. O Grêmio faz 1 a 0. Olha o Soteldo de novo. Botando a frente, botando a velocidade. Ninguém para o baixinho. Vai o Soteldo carregando. Pelo meio, passando pela marcação. Ele cai. Mas ali, a arbitragem mandou seguir, porque acho que faltou força ali para seguir na jogada. Mas ele pega a bola. Salve-se quem puder. Domina Cristaldo para o Soteldo. Quase que o JP Galvão chega ali na bola na dividida. Fica para o time do São José no campo de defesa. O Fredson domina. Faz a abertura lá do lado direito. Tenta sair de trás o São José. 13 minutos. É um bom jogo na arena. Um jogo movimentado. São José logo depois teve uma chegada. Obrigou de novo ao goleiro do Grêmio trabalhar. É um jogo que realmente chama atenção neste início de partida. Já 14 minutos cravadinhos neste primeiro tempo. Você que está chegando agora. No ge.globo.rs Seja bem-vindo. Galera toda conectada conosco. Também lá em GZH. Vamos repassar os jogos da rodada. Ontem tivemos a vitória do Novo Hamburgo. 2x1 para cima do Santa Cruz. Vitória importante do Noia na sua casa. Tivemos 0x0. Vamos ver se é ataque do Grêmio aí antes. Só tem perigo. Tem perigo na jogada. E o Renato brigando pela bola. Fica naquela briga ferrenha. Descola o passo por aqui. O Galdino para o Fábio. De novo para o Galdino. Pode arriscar o chute. Vai para fora. Então vamos voltar. 2x2 a 1. Novo Hamburgo e Santa Cruz. Jogo finalizado no 19 de outubro. São Luís e Inter 0x0. Jogo também da 7 da noite. Baita jogo, hein? 2 para o Ipiranga. 2 para o Caxias. O Ipiranga chegou a estar ganhando. O Caxias buscou um empate. Lá no Estádio Montanha dos Vinhedos em Bento. Juventude não jogou no Jacone. Golhada do Juventude para cima do Guarani de Bagé. 4 a 0. E ainda temos... Até o pessoal da coordenação pode me confirmar. O jogo está rolando no segundo tempo. A Avenida e Brasil 0 a 0. Esse jogo também está lá no G.globar RS e GZH. O Brasil vai somando mais um ponto. Então, fora de casa agora. Mas está 0 a 0 esse jogo. Maurício, no segundo tempo. Os piores temores daquela lógica de que quem sobe é o primeiro candidato a cair de volta por conta do investimento, da dificuldade. Ela, neste gauchão, está se confirmando em duas rodadas de zero ponto. Do Santa Cruz e do Guarani. É, o Santa Cruz ontem, ele sai perdendo. Ele busca o empate no Estádio do Vale. Mas, depois, no Vomburgo, com a pressão, busca o 2 a 1, vence o jogo. E o Guarani, hoje, o Juventude tomou conta da partida. Fez 4 a 0 lá em Bento. Juventude que prevê já voltar na próxima rodada. Em Caxias, jogaram no Estádio Alfredo Jacone. É verdade que teremos esses gols no intervalo? Olha, me contaram aqui, Maurício. Coisa linda. O que é isso? Rafael Dreyer aqui, que é o nosso diretor, junto com o Manoela Ramos, que estão dizendo que sim. Eu acredito nos dois. Meteu todos eles no nosso ouvinte aqui. Todos no nosso ouvido, aliás. Todos eles, diz. Roda a bola o time do São José. O Grêmio faz 1 a 0, gol de Jota. Pega o vão para quem está chegando agora. O homem desencantou. Jogada de Soteudo. Tentou chegar o time do São José aqui pelo lado. Agora está fora de campo, é só lateral para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. 16 minutos e meio. Você sabe, Gal, o chão total. Todos os jogos com acompanhamento. Você não perde absolutamente nada. De novo a bola apertada ali, João Pedro Galvão. Faz a pressão para cima do Fábio. Mas ali tem muita cancha para sair jogando. Vem o time do São José. Busca ali o Robertson. Robertson que é, cria aqui do Grêmio, né? Acabou não tendo sequência a jogada do São José. A bola está fora de campo. É só lance manual para o time aqui da Zona Norte de Porto Alegre, do Passo da Areia. Luceninho, fale Jeremias. Vocês já falaram sobre o Fábio Ramp aí, mas vale lembrar, né? 34 anos. Está chegando na décima temporada dele com a camisa do Zeca. E ele tem 34 gols na carreira, hein? Maior goleiro artilheiro em atividade no Brasil. No ano passado, ele marcou cinco gols. Claro, todos de pênalti, né? É, apareceu ele na tela. Está caindo o telhado dele, Maurício. Já teve mais telhado ali o Fábio. Já conhece ele há vários campeonatos. É, é o tempo, o tempo é inevitável. Aí ele, ó. Grande goleiro. Grande goleiro do time do São José e goleador, como enfatizou o nosso Jeremias Werneck. Se tiver um pênalti no jogo, não te duvido que ele que vá lá para a cobrança. Vem o Zeca. Tentativa de jogada ali do Marcílio. Ele tenta ir para cima da marcação. Tem que se aproximar, senão o cara não consegue fazer a jogada. É, o Carrilho tentou o cruzamento. A bola veio ruim. O corte da defesa não foi bom do Jeromel. A bola está no alto. Sai Marquezinho para fazer a defesa. Quem chegou agora, seu Maurício? Temos 18 minutos. Muita gente está entrando. NGE.global.rrs. Bem-vindo. Aqui em GZH. O seguinte, Marquezinho, no primeiro lance, já foi exigido. Maurício fez uma baita defesa. E já fez uma segunda defesa logo após o gol do Grêmio. Num chute distante, num chute de longe, que ele faz em dois tempos também, tendo que fazer uma ponte para pegar. O Grêmio não faz uma grande partida e nem se pode cobrar do Grêmio que faça. O que o Grêmio teve foi efetividade em cima de uma figura que esta sim, desde o primeiro jogo, está com a bola. Desde o primeiro jogo, joga com uma naturalidade de quem está no Grêmio há dois anos. De quem está entrosado com o que o Grêmio é. A torcida está comprando o Soteldo pelo que ele faz com a bola. Em Caxias comprou também porque alguns movimentos defensivos sem a bola, o Soteldo fez ajudando o Reinaldo. Está numa afirmação rápida, o camisa 7 da seleção venezuelana. Domina, Jeromel, Jeromel para Kahneman. Vem buscar jogo por ali o Pepe. Faça o giro, está no grande círculo. Mais de 45 mil pessoas já estão simultâneas em GZH nos acompanhando, hein, Maurício? Fora a turma toda que está no G.globo.rs. Vai crescer, vai crescer. Então vamos juntos aí, compartilhando as emoções deste gauchão. Vem o São José, o Caet domina, segura a bola. Trabalha atrás com o Marcílio. Tenta sair de trás o time do São José. Pode fazer a virada de jogo que ele faz lá com perfeição na ponta direita. Chega ali o Soteldo para fazer a marcação, a recomposição. Dudu tem a bola. Consegue o cruzamento. Vem para dentro da área. Cortou o Kahneman. Acabou espirrando a bola aqui para a ponta direita. E daí fica sob domínio de Everton Galdino. Lucelinho, onde é que é o teu aniversário? 28 de fevereiro. Um jogo nesse dia, inclusive. Se não, dava para organizar um parabéns coletivo aí. Porque ontem foi o aniversário do Fábio Ramp. E hoje é aniversário do Vidaçante. Olha só. Não é aniversário do Soares hoje também? Parece que sim, né? Luiz Soares. Também, né? Que está lá em Miami. Mas esteve aqui ano passado também e faz aniversário no dia de hoje. Eu vi porque no Twitter ali o pessoal estava comentando isso há pouco. Domina o time do Grêmio. Está 1 a 0, né? O Grêmio já mais aliviado. Saiu na frente. Toca a bola. Tem vantagem. Jeromel para Kahneman. Está aí o Renato. Mas o Renato não fica muito sossegado não na sua área técnica. Ele fica exigindo do time. Domina Soteldo. Reinaldo recuou para Kahneman. Agora a marcação vai apertando. Kahneman para Marquezine. Está jogando com os pés ali o goleiro do Grêmio. Bate de perna direita. Busca a bola aqui na ponta direita. Era para o Galdino, mas o Galdino não conseguiu fazer o domínio. Fábio. Jeromel para Kahneman, para Reinaldo. O Soteldo já pediu mais à frente. Ele prefere o passe atrás. Vai tocando bola. PP. Tem isso, né? Maurício Grêmio abriu a vantagem. 12 minutos 1 a 0. E claro, não tem toda aquela loucura, correria. Até porque é a hora de dosar um pouco da questão física, Maurício. O que muda para muito melhor para o Grêmio é que ao invés de correr atrás de um resultado, ele agora corre para manter a vantagem que já alcançou. É completamente diferente. O nível de desgaste diminui para aquele que tem a vitória e aumenta para aquele que está correndo. Primeiro para marcar e depois para superar a vantagem do time, no caso, o anfitrião. O Grêmio marca, continua marcando longe do próprio gol. Não chega a fazer marcação pressão no São José, mas tem conforto no seu trabalho de meio campo. A dificuldade é que o São José, na velocidade do Alessandro, na presença diária do Robertson, é perigoso e já obrigou o Marquesinho a duas grandes defesas. A primeira, então, extraordinária. Uma imagem flagrou ali, Maurício. Foi rapidamente o Renato chamando o Cristaldo para conversar. Eu te confesso que eu estou vendo ele pouco no jogo. Pouco citei o Cristaldo, Maurício. Então você acaba de responder a própria pergunta. Para um jogo como esse, dentro da arena, com um time claramente inferior como é o São José, essa foi a cena que o Lucianinho chamou, o Renato está reposicionando o Cristaldo para ele entrar no jogo. Ele precisa ser participativo num contexto tão favorável, Lucianinho. Ele tem que pedir a bola, ele tem que centralizar, ele tem que ser o armador. Ainda não foi dessa vez em 22 minutos, metade do primeiro tempo. Essa nossa equipe de imagem, de edição, ela é fantástica. Ela vai lá e busca de novo a imagem. Para você que está em casa, você que está na internet acompanhando. Com todos os detalhes do jogo. Tenta chegar o São José, cortou a defesa do Grêmio. Ali um lance que ficou sentindo. O atacante gremista fica no chão ali. O JP Galvão foi na correria na disputa de bola. Fica reclamando na dividida ali com o Itambé, o Carlos Itambé. E foi um carrinho realmente com uma força desproporcional. Como nosso amigo Renato Marcilha sempre, quando comentava a arbitragem conosco, enfim, dizia, falava em força desproporcional, Maurício. Não chegou a ser o suficiente para render cartão amarelo, mas foi exatamente o que aconteceu. Na dividida, o João Pio estava com uma intensidade. O jogador de São José foi com o dobro. Basta a bola o São José. O Grêmio já retoma. PP. Fábio pede bola aqui pela meia. Recurro de bola para Jeromel. No grande círculo, ele tem cânimo ao seu lado. O Grêmio vai rodando a bola, vai girando. São José tenta ficar com a bola, mas sai errado. O Soteldo domina. Vem PP ali pela esquerda. Trabalhou com o Soteldo. Pode ir para o chute. Abriu o espaço, ele preferiu o passe. Sobrou o chute. Fábio. Espetacular a defesa do goleiro do time do São José. Agora o lance está parado, né? Vamos rever o lance. Olha a pancada. O chute do JP Galvão. Vamos rever de novo ali, ó. Tinha o destino do gol, seu Maurício. E o Fábio também brilhou, né? O que é confiança, né, Luciano? O gol saiu muito cedo. João Pedro Galvão sofreu uma falta no grande círculo. Se movimenta, já tem uma segunda conclusão de muito perigo. Não é possível que ele tivesse aprendido de jogar o futebol, que o levou à seleção italiana na condição de um naturalizado. Ainda está muito, muito longe da necessidade do Grêmio ao seu primeiro gol em 17 jogos. Mas era preciso fazer o primeiro gol. 25 em seguida vai bater o relógio. 1 a 0 Grêmio. Já fazer o primeiro gol já aumenta um pouquinho a confiança. Outra falta ali a favor do Grêmio já. Cobrada rapidamente. Está ali o Pepe inteirinho na sua tela. Vila Sante, Pepe. Vem buscar jogo ali o Cristaldo. Tem que aparecer mais no jogo o Cristaldo. Soteudo. Ele escapa lá pela ponta esquerda. Vai para cima na marcação do Thiago Pedra. E ali não é moleza de passar, não, né? Perdeu a jogada ali o Cristaldo. Não deu sequência. Fábio na disputa de bola com o Caio. Ficou com a bola. Kahneman. Só carimbou o Vila Sante. Para o Kahneman, para a Jeromel. Estamos no G.globo.rs em GZH. A super cobertura dos veículos do Grupo RBS. Do gauchão total. Campeonato Raiz. Todos os jogos para você não perder absolutamente nada. Seja na RBS TV, no Premier, no Sport TV. E claro, né? GZH e aqui no nosso sujeito, no Globo Barra RS. Olha o toquinho do Fábio. Ele tentando fazer a jogada. Bola pela linha de lado, lateral, para o Grêmio fazer a cobrança. Ali o Renato. Ele não sai da sua área técnica. Mesmo com um a zero aí no placar. A vantagem fica ali. Cobrando do time. Na pressão, o técnico. O China bobindo bem no cantinho da sua tela também. Técnico do Zeca botando seu time para trabalhar. E o China. O Fábio do Grêmio vai fazendo a festa. Vai fazendo o barulho. Um a zero. Domina o Galdino. Ele finta a marcação. Trabalha curtinho com o PP. Ele busca o jogo Vila-Sante. Depois tem uma pergunta para o Maurício. Eu estou falando um pouco do Cristaldo. Mas não tem muita gente ali. O Cristaldo fica meio se embolando, Maurício. Com os demais. Aí o papel do armador é ele via onde está a bola. Ele se apresentar. Olha o lance. Olha a chegada do Fábio. O cruzamento vem para a área. A defesa do Zeca ali faz o controle. Se for o caso de vir para o lado do campo onde tem mais espaço. E ali virar o seu ponto de partida. Vir buscar essa bola junto ao volante para ter o campo de frente. Aí é preciso o interesse do armador de se fazer notar. De virar a referência. De virar a melhor opção para o seu jogador. Se ele ficar esperando numa marcação que está às suas costas. Ele não vai tocar na bola. E é o que se cobra do Cristaldo. Participação. Vem o São José. Ponta à direita. Se pegar pode ser uma boa. Alessandro Vinícius fez o domínio. Jogou curtinho atrás. Mas aí o passo foi mais para a marcação do que para o ataque. E o Grêmio recuperou. E tome velocidade e tome contra-ataque do time do Grêmio. Aí o Soteldo vai para cima da marcação ali do... Tentou a jogada com o JP Galvão. Ele ficou no chão. Caiu. E está marcado a falta. O Seninho. Fala, Jeremias. Há pouco o Renato conversou com o Galdino. Dando uma instrução específica para o Everton Galdino. E o Grêmio está procurando, além de um centroavante, obviamente, um jogador que possa jogar... Fazer mais de uma função no meio campo. E um dos nomes que o Grêmio tenta... Ou tentou recentemente. Vai lá, Lucianinho. Tenta chegar o Grêmio de novo aqui pela direita. Fábio dominou. Tem a marcação. Está pedindo aqui o Galdino. Ele não recebe. Pediu, apareceu para o Lance, mas não recebeu. Agora que o Jeronel dá o passo para ele. Vai trabalhando com a sua canhotinha ali o Galdino. Recuando para Jeronel. Aí o Zeca está todo fechadinho. Você vê na intermediária para trás o time de branco. E com os detalhes ali na sua camiseta. Jeronel descolou o passe. PP pintou a marcação. Abriu o espaço. Aí foi empurrado, é falta. Falta em cima do PP. Fica ali reclamando, mas a falta já foi até cobrada. Ele ficou no chão. Abertura para Reinaldo. Soteldo. Tem o JP do ladinho. Ele vai para a jogada individual. E ali na disputa com o Thiago Pedra. Melhor para o Thiago Pedra. Mas depois ele perde a jogada para o Reinaldo. Recuperou o Zeca. Afastou para longe da sua grande área. Tentando ligar com o Robertson. E ali teve o controle. E o Jeronel para atrasar para o goleiro Marquezinho. Tem que buscar jogo ali. PP. Abertura para Galdino. Olha o Renato mandando avançar o time ali. Fora da área técnica. Aqui na parte baixa do seu monitor. Aí você vê que ele está fora da área técnica. Mandando o time avançar o Renato. Mas aí tem um detalhe, né Maurício? São José não dá muito espaço. A marcação ela é fechada. O Grêmio só tem liberdade aí, Maurício. E com a bola, este que está de chuteira laranja é o iniciador. Ele é primeiro volante do Grêmio, o PP, com o Grêmio tendo a bola. Sem a bola, Vidya Sante é que faz essa primeira marcação. Porque o seu poder de marcação é maior que o do PP. Então essa movimentação é permanente. O com o sem. Com bola, PP primeiro. Sem bola, Vidya Sante primeiro. Esse pessoal da imagem é tão bom, Maurício, que eles procuraram a chuteira laranja e depois mostraram o PP, Maurício. Os caras estão fazendo cinema, né? Que loucura. Eu diria que eles estão começando a me irritar. 30 minutos, 1x0 o Grêmio. Mas Santa Cruz terminou como começou. 0x0, Avenida e Brasil. Não é novela Avenida Brasil, não. Avenida e Brasil. Então o Chavante fica de novo no 0x0, soma um pontinho, vai a dois. Próximo adversário do Grêmio, em Bento Freitas. Em Pelotas, no domingo. E o jogo da RBS TV será Inter e Ipiranga, no Beira Rio. O jogo das 4h30 da tarde do sábado. Com transmissão da RBS TV. Tenta sair de trás ali o time do São José, do Zeca, do Zequinha. Mas a bola está fora de campo e o Grêmio já retoma. Vila Sante. Reinaldo. Já está pegando o vão, faz ali o toquinho. Veio o Reinaldo pelo meio. Pode arriscar o chute, ele bate em cima da marcação. Sobrou para o Soteldo. Tem dois na frente, entra o Soteldo. Chama para dançar, passou para o primeiro. Chegou no segundo, é bloqueado, a bola vai para fora. E tem escanteio, o Grêmio lá na ponta esquerda. Olha o torcedor, vamos, vamos! De cabeça, só que é de cabeça. Tá bom, pediu, o torcedor pediu. Vamos ver se o pessoal atende no campo, ele quer Jeromel de cabeça. Mas quem fez até agora foi o JP Galvão de cabeça. 31, quase 32. Tá aí o Jeromel, foi para a área. Ele, o Kahneman. Será que vai ter cobrança direto ou jogada combinada? Acho que o Soteldo vai cobrar direto ali, hein? Vamos ver. Escanteio cobrado, veio no miolo, sai Fábio. Bola fica viva dentro da área do time do São José. Tem perigo, mas aí tem falta. Aí tem a falta de ataque cometida. Pelos jogadores do Grêmio, o jogo para. É irregularidade a favor do time do São José. Você viu, Lucernin, que no lance anterior que rendeu o escanteio, o São José já providenciou que houvesse um marcador para tomar o drible do Soteldo e um segundo para impedir que a jogada tivesse consequência. A consequência foi o escanteio, mas não o cruzamento que fosse para a área. Estamos aqui no ge.globo.rs também. GZH com as emoções do gauchão. Ele não recuperou uma bola, hein? Pode ir para o ataque, mas São José rapidamente se fecha. Soteldo dominou. Trabalhou curtinho. PP com Cristaldo. JP Galvão, Galdino. Escolou na direita o passe. E a bola vem para a área do Zeca. Fintou o Fábio. Mas na recuperação, a marcação ali, fechou o caminho do Marcílio. Fechou o caminho. Vem de novo aqui pela direita o Grêmio. 33 de partida. Bola forte ali para o Cristaldo. Conseguiu o cruzamento. Ele foi fraco. Foi brigar pela bola do JP Galvão. Foi para a linha de fundo. E tem escanteio o time do Grêmio. Agora o Cristaldo fez o que se espera do meia. Ele começou a jogada no grande círculo. Ele dinamizou todo o ataque. E depois do desfecho, ele estava dentro da pequena área tentando fazer a conclusão. Se o Cristaldo fizer sempre isso, com a qualidade técnica que tem, ele é titular e você não discute. Tem escanteio o Grêmio aqui pela direita. Está ali o Renato orientando o time. Está ali o Cristaldo e o Reinaldo para a bola. Ficou só o Cristaldo. Escanteio cobrado. Viajando na área. O jogador do Grêmio ali teria sido desequilibrado. O chute para o gol. Fábio! Teve um desvio no meio do caminho. No chute do Soteudo. Fábio mete para a linha de fundo. Salva o Zeca. Não deu para ver quem desviou exatamente ali. Vamos ver agora nessa imagem. O jogador de São José. E o Fábio estava ali para salvar o Zeca. Soteudo. Bate forte na bola. Já cobrado o escanteio. Olha o Soteudo. De novo. Na entrada da área. Abriu espaço. Pode ir para o chute. Bateu. Bate na marcação. Maurício. Chuta forte o Soteudo. Vamos ver de novo aí só, Maurício. Deixa eu ver. Mas o Grêmio ainda está rondando. Está rondando. Reinaldo. Quando a gente fala sobre esse baixinho que está incomodando a defesa do Zeca. Jeronel meteu para dentro da área. Sobrou. O chute do Pepe. É meio lotérico. Sobrou. O Soteudo na cara do gol. Vai bater. Gol! Do Grêmio! Soteudo! 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 Soteudo mete na rede! Com liberdade dentro da área. Antes ele chutou. Teve desvio. O Fábio salvou. Mas agora ele teve espaço. Ele meteu no cantinho. Não deu para o Fábio chegar. O Grêmio amplia na arena. Soteudo! É o nome do gol! Dois para o Grêmio! Zero para o São José. E ele vai para a galera fazer a festa. Maurício Saraiva! Interessado. Disposto. Talentoso. Interessado demais em fazer funcionar também o coletivo e não só o individual. O Soteudo é, nos dois primeiros jogos do Grêmio, a grande novidade, a grande cereja. Ele que é tão pequenininho. Ele que tem a camiseta que cabe lá no corpo da menina que está pedindo no cartaz. Mas até agora, na ausência do Soares, eu não estou fazendo a comparação direta porque eu não sou maluco. Mas o que o Grêmio tem de novo em 2024 é o driblador que o Renato pedia ano passado no seu ninho. Na figura do Michael. E o Soteudo não veio no Israel, veio o Soteudo. Aí, Soteudo, 2 a 0, Grêmio. O gol foi aos 35, já temos 36 do primeiro tempo. Aí, baixinho, Soteudo, marcando. Seu primeiro gol com a camisa tricolor. Fala, Jeremias. O Soteudo, que hoje deu assistência e gol, fazendo o primeiro gol com a camisa do Grêmio, não está usando a número 7 à toa. O Grêmio deu a 7 para o Soteudo e o Renato também, justamente porque o Renato e a direção enxergam nele o cara que pode fazer muita diferença até que chegue no centroavante, numa parceria com o novo centroavante. Então, a camisa 7 está no Soteudo, não é à toa. E esses dois primeiros jogos estão comprovando que a ideia do Grêmio está dando certo. Aí, Soteudo marcou o segundo, 2 a 0, Grêmio. Falta para o Zeca. Desvio de cabeça, tem perigo. O Grêmio briga pela bola, afasta de qualquer jeito por ali. Era o Jeromel que deu o último toque, sobrou para o Soteudo. E agora, salve-se quem puder, é ele contra a defesa do São José. Tem na ponta aqui, para receber, quem sabe, a bola, o Galvão dominou. Dentro da área, vem para fazer o corte, providencial para meter para a linha de fundo. O jogador do Zeca, o JP Galvão, estava na velocidade, mas de novo quem puxou o contra-ataque foi ele. Olha, Soteudo, ele levantou a cabeça, viu que o JP Galvão estava chegando. E dali, veio no atalho para meter para a linha de fundo. O jogador do São José escandei aqui pela direita. 2 a 0, Grêmio 37,5. Você no GE.globo.rs. Você em GZH acompanhando. Galchão total. E daqui a pouco a gente vai falar do show do intervalo, que vai ter muita coisa. Vai ter os gols da rodada, os melhorizantes aqui da arena. Opinião do seu Maurício, é direto, a gente não para. Não tem intervalo, é direto. Toca a bola o time do Grêmio, está por ali o Vila Sante. Domina o Vila. Recua para a Kahneman. De novo aqui para o Vila, ele escapa para a direita. Onde é que está o Soteudo? Agora na ponta direita. Ele pega a bota na frente. E daí está parado o jogo, porque tem falta de novo para cima dele. A quarta em 38 minutos. É muito grande a vantagem técnica do Grêmio sobre o São José. É um oceano, especialmente no setor do meio campo, onde o São José não consegue. Você não cita o nome dos jogadores de meio de campo. Parou de surtar o nome do atacante velocista Alessandro, do Robertson, porque o São José não abasteceu nem em cruzamento os seus atacantes. O Grêmio tem essa vantagem. Técnica muito, muito, muito superior. Mas também muito bem desenhado para que o Soteudo tenha liberdade de fazer a ponta esquerda. E quando ele quer, ele se solta atrás da bola. Ele vem para onde haja o espaço. Olha, a bola vem de novo na área com o perigo. O Fábio está ali para fazer a defesa. 2x0 o Grêmio. Sem tirar as defesas do Fábio. Tem pelo menos dois lances aí, seu Maurício, que o Fábio foi fundamental, goleiro do Zeca. É verdade. Então é o primeiro tempo de supremacia do Grêmio. Chegamos a 39. Então não tem intervalo, é tudo direto. Daqui a pouco a gente vai para o show do intervalo com tudo que você tem direito. Você que chegou um pouco depois, vai rever os lances aqui da arena, os gols e tudo mais. Tem falta para cima do Cristaldo. Falta cometida ali pelo Marcílio. Pepe domina, trabalha com o Fábio. De novo Pepe carimbou curtinho para o Fábio. Deixa eu repassar aqui a rodada do fim de semana. Esse jogo, hein, seu Maurício. Tem os plátanos, Santa Cruz e Guarani. Olha só. Os dois que estão lá embaixo. Que vieram da divisão de acesso. Olha esse jogo. Caxias e São Luís lá no Estádio Centenário, hein. Caxias empatou com Ipiranga, São Luís empatou com o Inter. São duas forças do campeonato. O Inter recebe o Ipiranga. Queria falar sobre o Caxias? Não, entre Santa Cruz e Guarani, obrigatoriamente um dos dois vai pontuar pela primeira vez. Na terceira rodada. Ah, sim. Ou os dois vão pontuar. Ou os dois pontuam. Ou um só. Fábio domina. Depois eu repasso o resto da rodada. JP Galvão dominou. Vem no carrinho para meter a bola para a linha de lado, para ali o Marcílio. Tem lance manual, time do Grêmio no campo de ataque. 2 a 0. Gol de JP Galvão e Soteudo. E outra falta aqui para o Grêmio na ponta direita. De novo em cima do Fábio. Estava ali o Marcílio no lance. Vamos rever. Ele estava ficando para trás no lance com o Fábio. Comete a falta e a bola vai viajar na área do Zeca. Que joga contra o Juventude aqui em Porto Alegre no estádio Passo da Areia. Também conhecido como Francisco Novelleto Neto. Cristaldo e Reinaldo. Fica Cristaldo. Para a cobrança, para a área. Corta a defesa. Agora sobra lá pelo lado. Vila Santos fica só espiando. Deixa a bola sair. É lateral para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. O que faltou eu falar? Novo Hamburgo e Avenida também no sábado no estádio do Vale. A rodada é quase toda sábado. Só tem o jogo domingo. Chega o Grêmio com perigo. Vai tentar no alcanço. De cabeça ali o Galvão. Fica para o Soteudo. Dominou. Vai para cima da marcação. Ele domina. Vila Santos abriu o espaço. Cruzou para a área. Tem perigo. Chute. Fábio. Faz milagre de novo o goleiro do Zeca. Olha. De novo o Fábio salvando o São José. Vamos rever toda a jogada. Está aí o Vila Santos. Ele abre espaço. Abre caminho. Consegue o cruzamento. Lance todo bonito. O cristal do chutando e a defesa do Fábio. O cristal do chutando e o Fábio pegando. Olha a defesa do Fábio. Dificílima no chão. Uma construção bem feita. E uma defesa bem feita pelo goleiro do São José. Que fica caído ali. Até para dar uma segurada na onda. Porque a pressão do Grêmio é grande. 42 de jogo. Então o Grêmio, como eu estava dizendo, joga no domingo. Joga às quatro da tarde no Bento Freitas. Contra o Brasil. Que vem de dois empates no campeonato. Aí o China. Amascando o seu chiclé. Enfim, olhando para o relógio. Louco para ir para o intervalo. O cronômetro a 42. Ele está louco. Chega a 45 para poder conversar com a turma no intervalo. Estou dizendo que o nosso pessoal dá imagem, Maurício. Está demais. Está demais, Maurício. Está demais. Soteldo. Os caras conseguiram ver o relógio do China Balbino. Aí. É uma régua alta. Chute do Galdino. Vai para fora. Mas teve um desvio ali no meio do caminho, né? Aí o Jonathan Pinheiro. Vai fazendo uma arbitragem tranquila até agora. Vamos rever, ó. Passou a canhotinha. Teve um desvio, realmente. No Nato. Cobrado o escanteio. Olha o Soteldo, hein? Os caras vão sonhar com o Soteldo. Agora está marcado o impedimento. Imagina a defesa do Zeca, Maurício. Antes ele estava lá na esquerda infernizando o Dudu. Ele veio para a direita e infernizou o Marcílio. O que faz, Maurício? Essa já é uma novidade de um jogo para o outro. O Renato teve a visão correta de que o Soteldo só na faixa esquerda seria aprisioná-lo. Como ele tem muita qualidade técnica e está com muita confiança, ele... Ponto de partida, ponto esquerda. Faz até jogada de fundo, vira gol. Mas solta ele no campo e daqui a pouco ele próprio vai fazer o gol dentro da área, na meia esquerda. Agora estava armando pelo lado direito. O Soteldo vai ser o jogador mais solto do Grêmio e automaticamente o mais marcado do Grêmio ao longo do galchão. Talvez ao longo da temporada, Luciano. Ele vai ser o solto, Heldo. Tá bom. Desculpa, Maurício. Não, eu ajudei você, né? Domina o time do Zeca. Não pare. Vai bater 44. Compadre Maurício. Mais dois, viu? Então vamos a 47. Mas o China Balbino fecharia pelos 45 agora para ir conversar com a turma no intervalo. Domina o Cayam. Ele abre a jogada lá na direita. Faz tempo que o Marquezinho não trabalha por aqui. Cruzamento do Dudu. A bola veio forte demais. De novo, o Zeca vem à carga. Tentando alguma coisa. Pelo menos tentar alguma coisa antes do fim do primeiro tempo. Cayam. Tenta passar pela marcação. E aí fica aquela briga ali de foice no escuro do Robertson. Com a defesa do Grêmio. A bola vai para a linha de lado. Ainda é lance manual para o São José fazer a cobrança. Vamos a 47 aqui na arena. É o primeiro tempo de jogo. Você em ge.globo.rs. Mega audiência. Mega audiência em GZH. E vai essa bola lá para dentro da área do Grêmio. Vai meter força no braço ali o Nonato. Aí a placa só para confirmar os dois que o Jeremias já antecipou. Que agora é que fechou mesmo 45, né? Bola vem para a área. Teve desvio. Escanteio para o Zeca. Avaliu o Galdino no primeiro pau para meter a bola para a linha de fundo. Vai tentar na bola aérea o São José alguma coisa nesses acréscimos do primeiro tempo. Está ali o Marcílio para fazer a cobrança. Zagueiros, o Fredson. O Itambé. O próprio Thiago Pedra, que é grandão. Vai todo mundo para a área. Escanteio para o São José. Marcílio. Abriu demais. Forte demais o escanteio. Mas mesmo assim o São José fica com a bola. Lá pela ponta direita. Era o Caio fazendo a jogada. Bateu na marcação. Outro lance manual para o São José. O Nonato atravessa o campo para ir lá fazer a cobrança do lateral. Que era o Cristaldo que estava ali dando combate. Último minuto deste primeiro tempo. 2 a 0 o Grêmio. A gente vai ver em seguida no show do intervalo. Os gols, as defesas. A primeira defesa do Marquezine. Tudo isso para você. De novo o Nonato. Força no braço. Meteu para dentro da área. Marquezine. Dá uma pancada na bola. Mete para a linha de lado. Outro lance manual. Vai arriscar nisso o São José. O Nonato ele toma distância. Tu olha para o cara. Ele é magrinho e tal. Mas mete o braço na bola. Só que é mais para frente que ele tem que cobrar. Ele é malandro. Ele veio mais para trás para ter mais ângulo. Força no braço. Meteu para a área. Corta por ali o Kahneman. Tenta pegar ali o rebote. O Soteldo. Vai terminar o primeiro tempo. 2 a 0 o Grêmio aqui na arena. O Grêmio vai somando os seus três primeiros pontos no galchão. Braço erguido. Fim de papo. Fim de jogo. Aplausos para o Grêmio. E este é o personagem na sua tela. Soteldo. Uma assistência e um gol. E o Grêmio vai fazendo 2 a 0. Mas esse aí desencantou. JP Galvão. Tinha um piano nas costas. Conseguiu fazer o seu primeiro gol com a camisa do Grêmio. Vamos ver quem é que o Jeremias vai conversar na saída de campo. O pessoal vai saindo lentamente. Aí os gringos. Vila Sante e Cristaldo. Galera da geral atrás do gol. Com as suas barras e tudo mais. Jogadores do Zeca Saino. Está ali o Nonato. Está ali o Pedra. É a saída de campo tranquila aqui na arena. E vamos, é claro, agora ouvir os personagens deste primeiro tempo. Antes, é claro, de tudo que a gente vai ver. Gols da rodada. Melhores momentos aqui da arena. Fala, Jeremias. Está aqui um dos personagens desse início da temporada do Grêmio. O Soteldo. Soteldo, fala para a gente sobre esse primeiro tempo. Do Grêmio, conseguindo uma boa vantagem contra o time que estava fechado. Mas sobre o início da tua trajetória no Grêmio. Hoje com assistência e com o gol. Como é que está sendo esse início no Grêmio para ti? Não, acho que é importante, não. Sempre fazer coisas para ajudar o time. Para mim, é a melhor coisa. Depois, não. A gente está tendo um partido muito bom. Está controlando o jogo. Acho que tem que continuar assim. Porque o jogo passado, a gente também estava controlando o jogo. No final, o jogo se escapou das nossas mãos. Mas, acho que a gente agora tem que estar com a cabeça fria agora. E depois, no segundo tempo, terminar de acabar o jogo. A gente está vendo que a marcação está dura, está pegada. Hoje, particularmente, está um pouco mais dura? Você está se sentindo mais dura? Ou contigo é sempre assim? Já está acostumado? É normal, a gente tem que, como eu te falei, a gente ainda está saindo do que é da pré-temporada. Tem que seguir sumando minutos para, já depois, quando a gente estiver solto, fazer a melhor das coisas. Obrigado. Está aqui o Soteudo, então, camisa 7 do Grêmio, autor de uma assistência do gol. Eu já emendo com o Thiago Pedra. Thiago, fala sobre esse primeiro tempo do São José. O que faltou para o São José conseguir amparrar um pouquinho mais o Grêmio? E se é realmente difícil de segurar esse cara que estava aqui, o Soteudo? A gente conhece a qualidade do Soteudo. É um excelente jogador. Mas o que faltou para a gente é ficar um pouquinho mais com a bola, né? A gente praticamente não jogou nesse primeiro tempo. Ficamos um pouquinho passivos na marcação, sem reter a bola. Segundo tempo, melhorar nesse quesito, ficar um pouquinho mais com a bola, para a gente tentar diminuir o placar, que a gente sabe até empatar o jogo. Está aí o Thiago Pedra, camisa 5 do Zeca, saindo de campo aqui, Lucianinho. Muito bem, Jeremias Werneck com os personagens deste primeiro tempo. A gente está revendo aí alguns lances do Soteudo, infernizando a defesa do São José. Olha essa defesa do Fábio, foi o primeiro lance. Cartão de visitas do Soteudo. Vamos falar um pouquinho sobre ele, Maurício. Camisa 7 do Grêmio, um gol e uma assistência. Está bom, né? Meu Deus do céu, se está bom. O que mais chama a atenção no Soteudo, e a primeira referência eu fiz lá contra o Caxias, há 20 do segundo tempo, já estava muito claro, é que ele não estranha nada. Tá, ele é do Santos, ele é um jogador que vem de um clube muito grande, que cai pela primeira vez. O Santos era do clube dos que nunca tinham caído. Mas ele chega no Grêmio, sob algum tipo de desconfiança por questões fora do campo, ele vinha muito bem na seleção Venezuela, mas afinal era de um Santos que caiu, ele foi personagem do Santos que caiu. E aquilo, Lucianinho, isso não é notícia, porque ele está suprimindo que fosse notícia. Ele está fazendo valer muito mais a sua qualidade individual, e não para jogar sozinho, como algumas vezes no Santos ele fazia, jogar para se divertir. Ele está jogando claramente para o time, ele tem assistência para gol. Contra o Caxias ele teve assistência para gol, que o cara não fez o gol, é outra coisa. Que hoje ele fez. Hoje ele fez o mesmo lance, se a gente puser em quadro separado, eu vou tentar fazer isso no Globo Esporte amanhã. A mesma jogada, tem a mesma velocidade de execução, inclusive. Mas Soteudo sobra contra o Caxias, e sobra ainda mais hoje com a cereja de já ter feito o seu primeiro gol no Grêmio. Bom, a gente está vendo uma série de lances do Soteudo, ali foi um escanteio que ele acabou conseguindo cavar, e ele, a gente viu há pouco, ó, esse chute que teve desvio no meio do caminho obrigou o Fábio a fazer uma baita defesa. E agora o gol. Aí o lance do gol, aquele foi servido, só faz. Fábio que deu o passe. Bem no cantinho, né? O passe do Fábio tirou completamente do outro Fábio, né? Claro que o Soteudo é o jogador que a gente está destacando de saída, porque ele é, com sobras, o melhor em campo. Acontece que João Pedro Galvão ter feito o seu gol, aquele que ele perdeu em Caxias e hoje não perdeu, o de Caxias você esquece, porque passa a ter valor um novo João Pedro, a partir da confiança do gol. Porque logo depois o João Pedro tem um chute que o Fábio defende, que seria gol pela direção da conclusão dele. Já é o jogador com confiança. Na vida, no esporte, onde quer que seja, Lucianinho, fez com confiança, é para muito melhor. Muito bem. Bom, a gente segue vendo os anos do Soteudo. Vamos dar uma repassada nessa rodada, então, o que a gente já teve. Agora é o gol, né? Olha o cruzamento, ó. Perfeito ali para o JP Galvão, né? Vamos começar os jogos da Sete. Bom, ontem teve, né? A vitória do Novo Hamburgo, 2x1 para cima do Santa Cruz, o jogo de ontem. Agora vamos para os jogos de hoje, cronologicamente, começando pelo jogo do Internacional, 0x0 lá em Ijuí. Tivemos a oportunidade de ver a partida já aqui na Arena. A gente está vendo aqui as imagens. As melhores chances foram do São Luís de Juí. A única que do Internacional teve o Luiz Adriano é lá no segundo tempo. Um jogo muito ruim. É, o Inter está de branco, hein, Maurício? É bom essa lembrança. O Vanderson entrou no segundo tempo. E o Inter com muitas reservas. O Vanderson e o Vitão entram no intervalo. Está aí o gol que o Luiz Adriano perde. É a melhor chance do Internacional na partida. Está dentro do cronograma de você ter jogadores reservas que não dão a mesma resposta. Uma perna pesada que dizem os preparadores físicos vai até a quinta rodada. O Inter tinha feito seus três pontos contra a Avenida. Tem quatro em seis. Como campanha, tudo certo. Muito bem. Aí o cenário da Arena neste intervalo. Vamos ver a vitória do Juventude, hein? 4x0 para cima do Guarani de Bagé. Esse jogo foi lá em Bento. Erick Farias, ex Ipiranga, ex Vasco, 1x0. Lucas Barbosa faz 2x0 para o Ju. João Lucas faz o terceiro aí para o Juventude. E Jean Carlos na cobrança de volta. Que isso. Que bucha, hein? O prêmio bucha autoriza com bola parada, né? Sim. Autoriza a bola parada. Ipiranga e Caxias, 2x2. O primeiro gol foi do Ipiranga. Zé Vitor. Zé Vitor, 2x0. Olha a buscada do Caxias, seu Maurício. É. Estava 2x0, Ipiranga. Dois gols do Zé Vitor. Álvaro desconta. Ele que tinha feito o gol ali. O goleiro do Ipiranga ficou no meio do caminho. Olha esse gol do Marcelo, seu Maurício. É, mas aquele do Juventude foi mais. Porque é a chamada patada que dá lá no alto. E o jogo que eles terão no início. 2x1 para o Noia. Que saiu na frente. Anderson Tanque. Um abraço, um carinho para o Anderson Tanque, né? Que perdeu seu pai. Foi para o jogo e fez um gol. Nosso carinho aí para o Tanque do Novo Hamburgo. Depois, o Anderson Alagoano empatou para o Santa Cruz. Eu estava vendo esse jogo. Trabalhando. Mas o Islã foi lá. Ex-zagueiro do Ipiranga. Fez 2x1 para o Novo Hamburgo. Que fez o dever de casa. Vitória do Noia jogando lá no estádio do Varmus. Campeão gaúcho de 2017. As duas primeiras rodadas fazem um desenho de lógica. Os times que vieram da segunda divisão têm zero ponto em seis que disputaram. Se enfrentam diretamente na terceira rodada. Ou um dos dois pontua e o outro não. Ou ambos pontuam num empate eventual. É o jogo do final de semana. Vamos ver a tabela então, Maurício. Bota na tela. Que números é a nossa especialidade, Maurício? Números é com a gente aqui. Olha lá. Juventude, seis pontos. Líder. E de forma isolada. Roger Machado, Paulo Paixão e equipe. Ipiranga, quatro pontos. Caxias, quatro. Novo Hamburgo. Que muita gente dizia que podia brigar lá embaixo. Quatro pontos. Nos critérios, o Inter é quinto com quatro. Grêmio. Primeira vitória. Três pontos é o sexto. São Luís, sétimo colocado, dois. Brasil, dois pontos. Aí fecham os oito primeiros. Teríamos, num hipotético, a quartas de final. Juventude contra Brasil. Ipiranga contra São Luís. Caxias e Grêmio. Novo Hamburgo e Inter. Depois o Avenida e o São José. Estão naquela zona em que nada acontece na vida. Cada um tem um ponto. Nono e décimo. Nada acontece na vida. É o limbo, né? Ali é o limbo. Está em amarelinho. Ali não acontece nada. E os dois últimos com zero. Santa Cruz e Guarani. Você já disse, os dois que vieram da divisão de acesso no ano passado. Justamente os dois que subiram e que sempre a gente comenta e projeta, são os que entram com o maior risco de ficar nessa condição. É o que vale também para campeonatos brasileiros de Série A, B, C, o que seja. Porque você entra com menos dinheiro do que os outros em televisionamento, tendo que vir de uma situação muito difícil. Então, você já entra sendo o primeiro candidato a se atrapalhar de novo. É o que está acontecendo, infelizmente, até aqui, para Santa Cruz e para o Guarani de Bajé. É, mas isso não quer dizer nada para a gente pegar o brasileiro. O Grêmio foi vice-campeão vindo da Série B. Os demais é que ficaram se debatendo ali. Bahia, Vasco e Cruzeiro. O Grêmio dos times que vieram da Série B, o Grêmio foi o único que em momento algum sofreu com risco de rebaixamento. Os outros três que subiram com o Grêmio lidaram com isso até o último terço, como diria Roger Machado, até o último terço do campeonato. Vamos fazer o seguinte, vamos ver os lances, então, Seu Maurício. A gente analisa este primeiro tempo. Teve baita defesa do Marquezinho, defesas do Fábio, os gols do jogo. Enquanto essa galera vai bater no papo aqui na arquibancada. Vamos lá, vamos rodar melhores momentos aqui no ge.globo.rs e também GZH. Roda aí. Muito cedo ficou claro que o Grêmio tinha uma alternativa principal de ataque, o individual do Soteldo. O Grêmio mexe a bola, mexe a bola até chegar no Soteldo em boa condição. E aqui uma defesa de cinema pela beleza e pela dificuldade do Marquezinho que estreia. Logo a seguir, o gol da jogada pessoal, idêntica àquela que o Soteldo tinha feito contra o Caxias. Dessa vez, com maior grau de dificuldade, João Pedro faz o gol e comemora. A seguir, ele tem essa conclusão aí, da confiança. Era no gol, o Fábio não deixou entrar. Soteldo, sempre com vantagem pessoal sobre o seu marcador ou sobre os seus marcadores, até que ele próprio faz o gol, o 2x0 do Grêmio, que é muito justo. Claro que escolheu o melhor do jogo, um goleiro que tomou dois gols, fica difícil, né? Mas ele fez defesas importantes e o destaque do Soteldo acabou sendo o Fábio ainda, Maurício. É, o melhor do Soteldo é sem nenhuma dúvida, mas os movimentos, por exemplo, do Marquezinho, goleiro de seleção argentina, para o torcedor do Grêmio, que boa parte dele, até com alguma discordância de minha parte, Luciane, mas os caras não gostavam do grande, nem do Kaique, nem de ninguém, está vindo o goleiro, está chegando o goleiro de seleção. Olha a defesa do homem. É, no primeiro lance, foi o cartão de visitas do Marquezinho, primeira bola, ele faz essa defesa. Isso é logo depois do primeiro gol do Grêmio. Isso, que também ele faz uma boa defesa ali, em dois tempos. Foi basicamente o que ele teve de mais trabalho no primeiro tempo, mas foi bem. Ele no Celta de Vigo, ele era titular, ninguém o discutia, ele tinha convocações para a seleção argentina, o Marquezinho, o Marque, aí ele teve uma lesão muito grave e quando volta, volta de terceiro goleiro do Celta. Foi isso que o motivou a sair de lá para jogar aqui no Grêmio e o começo dele é muito promissor. Muito bem, acho que ele já está de volta, essa imagem já é ao vivo, né? Voltando para o segundo tempo. O goleiro sempre é o primeiro a voltar, porque ele vai trabalhar um pouquinho. Claro, vai dar uma corridinha ali, vai dar uma aquecida mais forte. O goleiro do Grêmio, que agora vai ficar do lado direito aqui das cabines. A criançada ali, a banana. Banana para a criançada, Maurício. Não é essa menina que tem a cartazinha? Eu acho que é a do cartaz. Não é, né? É outra, é parecida. Mas eu estou só por isso no final do jogo, Maurício. Ela pediu, ela tem que levar a camisa do Sotel. É, foi muito bem sacada. Espirituosa, brincando, enfim. Muito bom. Está aí ela, é outra menina. Nada parecida, Luciano. Se fosse eu, Maurício, não teria um cartaz para mim nunca, porque ninguém ia ter a camisa do meu tamanho. Qual é o nome dela, Rafa? Não deu para ver. Está escrito ali? Estela. Ah, Estela, Sotel. Estelinha, está aí. Estelinha, Estelinha. Sotel, dá a camisa para a Estelinha depois do jogo. Então a minha ninguém ia pedir, Maurício, não ia servir. Você tem alguma dúvida de que o Mortis é o Jeremias Werneck, que está na reportagem amanhã do Globo Esporte, eu não tenho essa escala. Mas se for, tem alguma dúvida de que isso aí vai estar dentro da matéria? Você já está dentro. Ó, o Grêmio está voltando aí para o segundo tempo. Hoje é meu aniversário, quero ganhar uma camiseta. Todo mundo quer, né? Meu aniversário de quem, Carapalho? Do menino da esquerda ou do menino do cabelo pintado à direita? Do gordinho ou do cabelinho descolorido ali? Ou dos dois? É, não sei. Acho que o gordinho está só ajudando ali. O gordinho sempre é parceiro, Maurício, não é? Tu não concorda? Defender a minha classe, né, Maurício? É, meu Deus do céu. Minha criançada, enfim, 2x0. O astral é esse aqui na Arena, né? Um jogo leve, um jogo que o Grêmio vai fazendo o dever de casa. 2x0, um começo de temporada. O primeiro jogo do Grêmio. O último jogo do Grêmio na Arena tinha sido o Grêmio Vasco. Foi o jogo da despedida do Soares aqui da Arena. O Grêmio ganhou aquele jogo. O gol dele, inclusive. São 52 dias até hoje, Maurício. Então, esse torcedor estava com saudade de voltar, né? E a gente que tem tantas e tantas críticas tantas vezes na temporada ao gramado da Arena, a direção da Arena Porto Alegrense fez um trabalho de recuperação nesse período sem jogo. Aí você vai dizer, tá, mas sem jogar é mole. Olha, imagino que o trabalho tenha sido diferente para resistir mais tempo. Até brincava com o pessoal da imprensa da Arena Porto Alegrense, que foi na cabine da Gaúcha, onde eu estava, para fazer hoje nos esportes. Se você me apresentar esse campo de janeiro a dezembro, uma outra variação lá no inverno, eu assino uma coisa agora. Porque esse é um campo muito jogável. Nunca vai deixar de ter bom futebol por conta desse gramado que hoje a gente está vendo aqui. Porque a gente vive uma loucura de clima, né? É. No mesmo dia, a gente tem temporal, a gente tem um calor de rachar, a gente tem queda de temperatura, queda de granizo. E nem estamos falando do ar condicionado da cabine, porque isso não é assunto, né? Não, isso não interessa para quem está acompanhando. Está muito agradável. Só para fazer hoje, gente. Tu nem está de casaco, Maurício. Bom, os times estão voltando aí para o segundo tempo, olha na tela ali, olha. Grêmio voltando, ali o Jeromel puxando a fila, daí o Renato passa correndo por ele. A gente nem falou do Jeromel e do Kahneman, né, Maurício? Mas eles foram pouco exigidos aí no primeiro tempo, né? O Kahneman tem uma desvantagem na disputa individual do cabeceio do Alessandro, que o goleiro Marquezine faz aquela defesa espetacular. Foi em cima do Kahneman. Muito bem. Grêmio voltando. E o Zeca está naquele papo ferrenho lá com o técnico China Balbino. Que ele estava exatamente querendo, né, conversar com os jogadores. Olhou para o relógio no final ali do primeiro tempo. Será que não faltou nenhuma informação do Jeremias Werneck sobre outras posições em que o Grêmio esteja ocorrendo atrás? Porque ele fez tanta promessa lá no pré-jogo. Ô, Lucianinho. Fala, Jeremias. Agora é o momento de nós executarmos a leitura dinâmica. Serão quatro trocas no São José. Tá? Me ajuda. A primeira, sai o Dudu com a 2 e entra o 19, que é o Marcos Calanzans. Criado no Fluminense, jogador que chegou nessa temporada para o São José, então está entrando. Depois entra o 21, René, e sai o 9, Robertson. Ok? Ok. E vai entrar o 4, Jadson, no lugar do 5. Tiago Pedra, que recebeu o cartão amarelo, falou com a gente, dizendo que realmente parar o Soteudo é um pouco difícil. E agora, a última troca, o delegado da partilha está confirmando aqui com o quarto árbitro, a entrada do quarto jogador que o China Balbino chamou para o segundo tempo. É o 8. Está entrando, então, o 8, Samuel, no lugar do 14, Rafael Carrilho. Também tinha cartão amarelo, né? Tomou, foi o primeiro amarelinho do jogo, o Carrilho. Pô, eu que lute aqui com o meu papel, Jeremias. Deus me ajude. Então, deixa eu te trazer uma outra informação enquanto tu vai botando setinha para lá ou para cá. Pronúncia, tá? Mas tu vai entender que vai ser fácil, porque é uma palavra que está muito no nosso dia a dia. O goleiro do Grêmio, a pronúncia dele é Marchezinho. Tá. Ele tem T no meio do sobrenome dele. Então, a gente fala Marchezinho, é isso? Não, Marchezinho. É isso aí. Então, vamos adotar a partir desse segundo tempo, Marchezinho. Ok. Eu achei que era Marchezinho. Então, vamos lá com Marchezinho. Tudo pronto, vamos para o segundo tempo. Não vou tomar vai, então, se eu falar Marchezinho, então, Jeremias, é isso? Não, não. E se tomar, eu te defendo. Obrigado, obrigado. Bola rolando! Vamos compartilhar juntos todas as emoções deste segundo tempo de Grêmio e São José. Aqui na Arena, segunda rodada do Gauchão 2024. Talvez o Grêmio pudesse ter antes, assim, né? Quando ele chegou, já meio que... Vou dizer, nos espaços que eu falo, na Rádio Gaúcha, enfim, eu falo Marchezinho há muito tempo. E muita gente fala. E era importante ter essa correção, né? Vem o Soteudo. Dominou. Tocou na frente. Agora acabou voltando para ele aqui na ponta esquerda. Tem o domínio. Consegue fazer o corte para ali o Marcílio. Tenta ligar o contra-ataque do time do São José, mas já para no meio do caminho. O Grêmio retoma. Jota pega o vão, ele dá o passe na frente para receber. Corta a defesa. Ô, Lucianinho. Oi, fale. Eu ouvi a pergunta do seu Maurício. Ao longo do segundo tempo eu pago essa dívida, tá? Muito bem. Bola veio para a área ali. Fábio pega com firmeza. Primeiro minuto de jogo neste segundo tempo. O Grêmio vai fazendo 2 a 0. Vai somando os seus três primeiros pontos no Gauchão 2024. Sai errado ali o São José. O Grêmio já retoma a bola. Vila Sante trabalhou. Ela vem para o Reinaldo. Escolha o passe na frente. Aí tem uma falta cometida pelo PP. Falta de ataque. Fica sentindo ali o jogador Samuel no gramado. Não, não é o Samuel. É o Samuel, sim. Fica sentindo no lance a falta cometida pelo PP. Aí você vê com todos os ângulos esta falta em cima do camisa 8 do time do São José. Ali o China trocou quatro peças, seu Maurício, para tentar revolucionar aí no segundo tempo. Geralmente o treinador fazia isso quando está tomando um caminhão de gols, né? 3, 4, vai para o intervalo assim e ele muda o time para tentar começar de novo. Com o 2 a 0, a superioridade foi tão imensa. Poderia mesmo ter sido mais do que 2 a 0, que o China Balbino já viu a necessidade de mexer de baseada. E agora tem uma falta de novo de ataque do time do Grêmio. É falta para o Zeca. Para o jogo aqui na Arena. Dois minutos de jogo. Você que está dando uma mega audiência lá em GZH, acompanhando o jogo conosco. Obrigado por estar junto. O que está no ge.globo.rs dá para escolher hoje. Qual é o canal, qual é a possibilidade para você acompanhar o gauchão. Eu estou recebendo de recado de WhatsApp, que loucura. Que beleza. Vem o time do São José, cruzamento para a entrada da área. Ali o Reinaldo para fazer o corte. Ligação direta para a tentativa de jogada ali do JP Galvão. Ele não conseguiu ficar com a bola. Dois minutos e meio. A vida do São José é ingrata, porque se arriscar muito, abre espaço para o Grêmio. Mas naturalmente o Grêmio vai querer forçar alguma coisa. Então o São José está em uma situação difícil no jogo. Domina o Fredson. A abertura aqui para o Alessandro. Alessandro Vinícius. Chuta, bate na marcação do Reinaldo e vai para fora. Acho que vem o Nonato aqui fazer a cobrança. Ele é o rei do lateral do time do São José. Camisa 17 e Nonato. Vai botar força ali para meter a bola para dentro da área do Grêmio. E ali toda a tensão do Jeromel, do Kahneman. Para fazer a marcação. Meteu para a área. Tem perigo, desvio. Acaba sobrando para o Nonato. Ele ajeita. Para o Alessandro. Meteu para dentro da área. Vai direto para a linha de fundo. É só tiro de meta. Que Martezinho faz a cobrança. Tenho que me acostumar a dizer Martezinho, Maurício. Jeromel, Jeremias me trouxe a informação que é Martezinho. Martezinho. Esquece Martezinho e esquece Marque. Que a gente falou também. Marte e Martezinho. É isso? Martezinho. Martezinho. Então assim vamos. Está bem. Vamos lá. Está ele com a bola. Descola o passe aqui para Reinaldo. Ali o Renato orientando o time na beira do campo. Tentativa de bola longa. Era para o JP Galvão. Ali ele recebe a falta. Cai no gramado. É falta para o Grêmio. Fica sentindo ali o JP. Falta cometida pelo Itambé. Carlos Itambé. E o Jonathan espalha a bronca ali. Começou a se formar um bolinho. Uma confusão. Ele já acabou com a brincadeira. Chegou com o pé um pouquinho alto ali. O Itambé acabou cometendo a falta. Depois já teve empurra, empurra. Aquela coisa, né? Aí chega o Juizão para acabar com a brincadeira. Botar a ordem na casa. Caiu estava ali. Camisa 11. Enfim. Toda a confusão estabelecida. Reinaldo. Que passe do Vila. Para o JP Galvão. Ele domina. Dois na marcação em cima dele. Daí complica. Daí o Reinaldo se atrapalha e perde a bola. Daí vem na recomposição para ali o PP. Arbitragem marca a falta. Na tentativa de saída por ali. Falta cometida pelo PP. Que foi para cima ali do Calazans cometendo a falta. Cinco minutos só a torcida do Grêmio fazendo a festa na arena. 2 a 0. JP Galvão e Soteldo para os gols do Grêmio. Domina o Nonato ali pelo meio. Faz a abertura de jogo. Fredson. Ali o Soteldo fica só a distância. Ele só espicha a perna para tentar roubar. Mas não consegue. Alessandro Vinicius. Cruzamento. Vem para a área com perigo de cabeça. Martezinho. Faz a defesa. Segura firme o goleiro do Grêmio. Na cabeçada ali. Cara a cara. Para o padrão de Jeromel e Kahneman historicamente. A bola está entrando com alguma facilidade com vitória do atacante sobre o zagueiro. Sobre o Kahneman e ou o Jeromel. Primeira defesa do jogo inclusive do Martezinho. É um espetáculo em cima disso. O Alessandro ganha do Kahneman. Mas é início de temporada. Todo o desconto do mundo de quem está recomeçando. O Jeromel então voltando de uma lesão. Que depois outra lesão. E o Kahneman começou a temporada até com algum atraso. Para evitar desgastes. Tudo na conta. Tudo na conta. Lucianinho. Fala Jeremias Werneck. Vou começar a pagar minha dívida então. Paga dívida aqui. Isso aí. Falando justamente nesse setor aí que o Maurício estava falando. A busca do Grêmio por reforços passa também na busca por um zagueiro. A prioridade é o centroavante, é o atacante. Mas o Grêmio nesse momento também olha para a zaga. O Grêmio quer contratar um novo zagueiro. Lembrando que o Jeromel tem contrato até só o meio do ano. Sim, ele renovou somente até a metade da temporada. Domina o time do Grêmio. Mas está parado o jogo. Tem uma falta ali para cima do PP. Sentindo ali o PP no gramado. Vamos rever o lance. A chegada do Marcílio. Cometendo a falta no volante do Grêmio. Sete minutos do segundo tempo. É o gauchão 2024 em todas as plataformas do grupo RBS. Você pode estar nos vendo. No YouTube de GZH. Ou no ge.globo.rs. Olha o Soteldo. Foi para cima na marcação. Botou na frente. Cruzamento no segundo. Pau! A bola foi forte demais. Não dava ali para chegar na bola o Galdino. Mas ele foi lá buscar. E acabou não conseguindo. A bola saiu pela linha de lado. Lateral para a equipe do Zeca fazer a cobrança. O que o pessoal está reclamando ali? A bola é para o São José. Por aí está tudo certo. Lance manual aí para o São José fazer a cobrança lá quase na linha de fundo. E aí o Renato pensativo. Pensando no jogo. Daqui a pouco o Renato poderia botar, Maurício. O que você me sugere? O primeiro candidato sempre, ainda mais no jogo tão favorável, é a entrada do Natan Fernandes. O atacante joia do Grêmio que teve grandes momentos no Brasileiro do ano passado. Com direito a gol em virada sobre o Flamengo. Olha aí. Vem o time do São José. Bola espirrou ali para o René. Ele domina. Lado esquerdo. Tenta descolar o passe. Bate em cima da marcação. Ali era o Jeromel que estava dando o combate para cima do René. Nonato. Tem a bola ali pelo meio. Ali o São José já perde velocidade no seu ataque. O Grêmio já consegue fazer a recomposição. Domina para ali o Samuel. Samuca. Meteu para a área. Tem perigo. A tentativa de cabeça veio na antecipação para fazer o corte ali o Reinaldo. E o rebote é do time do Grêmio. Que tenta sair de trás. Pepe. Limpou a marcação. Olha o Soteldo. Aqui para a esquerda. Bota para correr o Soteldo. Pelo meio o JP Galvão. Escapou o Soteldo. Já chegou a marcação para cima dele. Ele botou para o lado. Conseguiu o cruzamento no miolo. A defesa não cortou bem. Ficou dentro da área. Cristaldo chutou. Gol. Do Grêmio. Cristaldo. 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 Mete na rede. Contra-ataque. Aí o Cristaldo estava precisando fazer um gol. Ele agradece. Dá para o Reinaldo. Contra-ataque puxado pelo Soteldo. E quem finalizou foi o cara. E o camisa 10 do Grêmio para meter na rede. Para ampliar. Para golear. 3 a 0. Vamos ver a jogada toda. Soteldo. Ele dominou. Consegue cruzamento. A defesa corta mal. O Cristaldo abre o espaço para o chute. E vence a defesa. Vence o Fábio. Mete na rede. 3 a 0. O Grêmio. Cristaldo é o nome do gol. Maurício. A consequência natural de um 2 a 0 contra. É que o São José ia sair do lugar. Saindo do lugar. Deixando o Soteldo como alternativa de contra-golpe. Imagina. 1 para 1. 2 para 1. Ele está tendo sempre a oportunidade de fazer a diferença. E fez mais uma vez. Como você disse com muita propriedade, Lucianinho. O Soteldo precisa do gol. Precisa de um primeiro tempo onde ele vai crescendo. Ele vai aparecendo mais. Porque nunca lhe faltou a qualidade técnica que chamou a atenção do Grêmio quando jogava no Huracan. Falta constância. Regularidade nas partidas. Cristaldo faz o terceiro na arena. 10 de jogo foi o tempo do gol. Já temos quase 11. O Grêmio vai carimbando 3 pontos importantes. Na primeira vitória, no cauchão, jogando na arena. Lucianinho. Fala, Jeremias. Esse é o gol de número 12 do Cristaldo com a camisa do Grêmio. E hoje ele está fazendo o jogo de número 56 desde que chegou a Porto Alegre. O Grêmio aposta muito que o Cristaldo, nesse ano, vai conseguir ter números ainda melhores do que na temporada passada. O Alessandro cruzou para a área, estava ali o Kahneman para fazer o corte. E o Grêmio quer mais. O Grêmio já puxa a velocidade do contra-ataque do Jornal do São José. Vem dar um abraço. Dar um abraço no Galdino. Que não está de aniversário hoje. Se fosse no Vila-Santi, estava tudo certo, né, Jeremias? É, o Vila-Santi está de aniversário hoje, né? E ontem o Fábio Ramp fez 35 anos. Lembra quanto tu tinha 35, Lucianinho? Eu já não lembro mais. Faz tempo. Faz 12 anos. Faz tempo. Imagina eu nos meus 59. Eu mal lembro o que eu fiz 35. É, mas o tempo vai passando, Maurício. Maurício Sarávia é como vinho. Depois que abriu... Agora vem para a área. Tem perigo. Cortou a defesa do São José. Depois que abriu tem que tomar todo, Maurício. É para não talhar. Talha vinho ou é só leite que talha? Não, vinho não. Vinho não talha. Vinho estraga mesmo. Estraga, sei lá. Vira vinagre, Maurício. Vira vinagre, exatamente. Você perguntava sobre alternativas, trocas do Grêmio. A primeira dela, o Natan, me parece evidente. E a outra que também vai acontecer... O Natan, tu diz o Fernandes. O Fernandes, o atacante. Não duvido que o pescador entre também. Mas na ordem das prioridades do Natan Fernandes, o André Henrique, a gente está vendo o banco de reservas, o André Henrique também acaba de renovar o contrato. O Grêmio o contratou em definitivo. Pode entrar no lugar do João Pedro Galvão, só para ele ser aplaudido pelo gol que fez. As trocas que o Renato certamente fará, além de poupar o Soteldo, com o jogo decidido, você não precisa ficar fazendo o Soteldo correr risco na partida ganha. O que vai ser tema da entrevista após o jogo do Renato, além da questão reforços e tal, que todo mundo vai perguntar. E qual a ideia do jogo para Pelotas, né? O jogo contra o Brasil. Está aí o Renato já conversando com a turma ali. São três, né, Lucianinho? Está ali o André Henrique, que não ficou no banco contra o Caxias pela questão do BID, do contrato dele. Então o André vai entrar. E o JP Galvão saiu do primeiro tempo manquitolando, tá? E eu pesquei ali um olhar do Renato para ele nessa volta do segundo tempo. Além do André, o João Pedro vai entrar e o Natan Fernandes também. Muito bem. Daqui a pouco trocas no time do Grêmio. A turma já está conversando com o Renato ali na área técnica. Temos 13 minutos e meio. Mega audiência em GZH acompanhando o primeiro jogo do Grêmio na Arena neste gauchão. E também aqui no site ge.globo.rs. Estamos falando para os dois públicos ao mesmo tempo. Ali, os três jogadores do Grêmio estão indo para a beira do campo para ter troca em seguida. Domina o São José, Nonato. Fez a abertura curtinha. E o Grêmio se fecha, obviamente, não dá espaço para o São José. Cayam. Marcílio domina. Passe mais à frente. Calazans, cruzamento, vem para a área. Jeromel está ali para rebater. Volta por ali o Fredson pelo meio. Acabou não dominando a bola. Soteldo fica com rebote. Ele domina contra toda a defesa. Daí ele cai no chão. E vai ter cartão, né? Cartão amarelo para o Fredson. Pegou o Soteldo, que estava ganhando de viagem. Ali era aquele último recurso para cometer a falta, Maurício Sarai. Ele vai passar de as seis faltas que ele sofreu lá em Caxias. Ele vai passar aqui. Ele está na quinta já e faltam. Estamos chegando a 15 minutos do segundo tempo. A menos que o Renato o tire naquela máxima que eu trouxe de não fazer o seu principal jogador no início da temporada correr riscos desnecessários. O que é que está saindo, Jeremi? Está saindo o Fábio com a dois, que minutos antes reclamou de alguma dor ali para o Renato. Então ele está saindo para a entrada do João Pedro com a dezoito. Está saindo o Everton Galdino com a camisa treze para a entrada do Natan Fernandes com a trinta e dois. E há pouco também já saiu o João Pedro Galvão, aplaudido pelos torcedores do Grêmio. JP Galvão com a onze saiu e entrou o André Henrique com a sete sete. Muito bem, as trocas de Renato Portaluppi são três neste momento. Você está vendo na tela. O Natan Fernandes lá do Galdino. O João Pedro lá do Fábio. E o André no lugar do JP Galvão. Mexe nas peças Renato Portaluppi. A parada do jogo aqui na arena. Foi outra falta ali, Maurício, que eu estava anotando aqui. Adirriu a sexta a falta. Então chegou na sexta. Galera, dá para ver o calcanhar. Chegou a perder a parte de trás da chuteira ali. O Soteudo. Vamos ficar de olho. Agora o Grêmio tem Natan Fernandes. Tem o João Pedro na lateral direita. E ainda o André Henrique, o homem centralizado na frente. Domino time do São José. Chegamos a dezesseis minutos deste segundo tempo aqui na arena. Lucianinho. Fala. Saiu público e renda aqui na arena. Na temporada passada, a estreia do Grêmio em casa foi na Recopa contra o São Luís. Estreia do Luizito. Três gols dele, né? Mais de 45, 50 mil pessoas. Hoje aqui, para essa estreia do Grêmio, 17 mil e 71 torcedores. O público total para Grêmio e São José. Muito bem, Jeremias Werneck. Dezesseis e meio de jogo. Está ali o Reinaldo para fazer a cobrança do lateral. Cristaldo marcou o terceiro gol do Grêmio já no segundo tempo. Reinaldo. Faz o domínio. Recua a bola. Jeromel para João Pedro. Tentou o passe ali para o Natan. A marcação foi em cima do Natan. Acabou jogando a bola para frente, mas... Vem a cobertura da defesa do Grêmio. Jeromel descola o passe. O André faz a parede por ali. Escapa o Grêmio lá com o Cristaldo. Ponto à direita. Vai meter na área. Cruzou. Mas aí cruzou fora do ponto para o Soteldo. Quentava ler o Samuel para ficar para o time do São José com a bola. Marcos Calazans. Domina. Finto o Soteldo. Ainda o Calazans que está com fôlego. Entrou no segundo tempo. Descola o passe ali com o Marcílio. Faz o domínio. Foi o Natan. Roubou a bola na saúde, mas não conseguiu dar sequência para a jogada. De novo o Zeca tem a bola. 17 e meio. São José que estreou com um empate em casa. Com o São Luís. Vai perdendo aqui na arena. Vai ficando com um ponto. E ali acho que deu problema no músculo do jogador do Zeca, hein, Maurício? É. O São José vai fazer um campeonato na amostragem de ter empatado em casa com o São Luís. Hoje tomando três com risco de tomar mais do Grêmio. E o campeonato do São José não é o mesmo do Grêmio. Mas o São José talvez faça um campeonato diferente. Você está revendo o lance da lesão. Um campeonato diferente de outros que ele fez. Em que chegava numa quarta de final, numa semifinal, o São José desta vez talvez... Você subiu, Maurício, na Série C para B? Da C para B. Teve um gol que foi mal anulado, enfim... Um problema de um VAR. É, em nível nacional aconteceu isso no segundo semestre. Mas no gauchão deste ano, na amostragem que pode depois ser toda ela... Veja um campeonato de preservação de Série A. Para fazer apostas maiores para tentar subir da C para B no nível nacional. Porque o time, além de estar enfrentando, claro, o Grêmio... Continuindo aí o empate com o São Luís de Juiz no sábado na estreia. E eu acho que não vai dar mais para o Marcílio ali, hein, Jeremias? Ele estava recebendo a aguinha milagrosa lá do outro lado, ó. Não sei se o número 7 já está pronto para entrar, viu, Lucianinho? É, ele até retornou ali, mas vamos ver. Vamos ficar de olho, ficar monitorando. O Charles ali na beira do campo já está para Martezinho. Domina o goleiro do Grêmio. Revolveu na festa 3 a 0, Grêmio. 19 e meio, está aí a galera do Grêmio. 19 minutos e meio do segundo tempo. Lá no Bento Freitas. É, está aí confirmando. Perdeu um pouco de força ali na hora da conclusão. Mas arriscou para ali o meio campista do Zeca. O Marquezinho tem a naturalidade do gesto, né, do grande goleiro, do goleiro de seleção argentina. Olha aí. Olha o Grêmio que vem chegando com espaço. Abertura para Soteldo. Pode ir para a conclusão para chutar. Bateu para fora. Pegou na rede ali, mas pelo lado de fora, Soteldo. Essa aí não resolveu servir os companheiros. Ele resolveu finalizar a jogada, ó. De perna esquerda, mas aí pegou na rede, só que pelo lado de fora. Falava do Marquezinho. Jogada do Cristaldo, hein, Maurício? É, mais uma vez, começada pelo André Henrique, dando sequência ao Cristaldo. Mas o goleiro do Grêmio, nessa amostragem original, ele faz as coisas com muita naturalidade. A defesa dele, essa terceira defesa, embora relativamente infácil, ele pega a bola firme. Tudo parece fácil para um goleiro dessa dimensão. Como grande parte da torcida do Grêmio tinha sobressaltos com Adriel, com Grando, com Breno, com Kaique, parece que isto está superado. E isso é Maurício Saraiva, goleiro, falando de goleiro. De goleiro para goleiro. Não faz assim. 21 e meio. Daqui a pouco tem Jonathan Robert ali, que está na beira do campo, hein, Jeremias? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vem o time do São José. Quem sabe o chute de longe bateu. O Alessandro Vinicius, a bola vai para a linha de fundo. É só tiro de meta para o Grêmio fazer a cobrança. E vai ter troca agora. Já. Está saindo o Cristaldo com a 10, Lucianinho, para a entrada do Jonathan Robert 25. E é um momento especial para o Jonathan Robert, porque ele é um menino revelado pelo Grêmio. E a torcida está saudando o Cristaldo, certamente, a volta do Jonathan Robert. Ele surgiu naquele Grêmio de 2021, mas ele teve duas lesões muito sérias no joelho. Ficou muito tempo parado. Então ele está voltando e essa é uma oportunidade muito importante para o Jonathan Robert, camisa número 25. Isso é muito legal, Maurício, porque é um atleta que sofreu demais com lesões. Está de volta. Sempre é uma boa notícia. Sempre é um bom... Algo a se comemorar, Maurício. A pouca amostragem dele era de jogador de drible curto, de chute de média distância, de boa movimentação. Eu ainda lembro da segunda lesão que ele teve. Foi aqui à esquerda das cabines, sozinho, completamente sozinho. E mais um tempo enorme para se recuperar, que tem a boa sorte. A gente está revendo ali o lance. Na disputa de bola do Kahneman, com o atacante do Zeca. E a bola foi para a linha de fundo. É só tiro de meta para o Grêmio fazer a cobrança. Passamos da metade deste segundo tempo, 23 de jogo, 3x0 o Grêmio. Você conectado conosco aqui no ge.globo.rs, também GZH. E sábado tem RBS TV, 4h30 da tarde, Inter e Ipiranga. Jogo do Beira Rio, com transmissão para todo o estado. E o Grêmio joga domingo contra o Brasil de Pelotas, lá no Bento Freitas, jogo do Premier. E, claro, sempre a Rádio Gaúcha transmitindo tudo também. Por isso que a gente fala que é gauchão total. Em todas as plataformas, você não perde absolutamente nada. Tem falta o time do São José aqui pelo lado direito. Quer tentar descontar aí o Zeca, né? Porque critério de desempate também é saldo de gols. Dois jogadores do Grêmio ali na barreira. Força aérea do São José para dentro da área. Está ali o Kahneman na marcação. Vila Sante também ajudando. Cobrado. Corte da defesa. E agora é contra-ataque, Jeromel. Jonathan Robert. Puxa para o João Pedro. Carregá-la para a direita. Ele acaba sofrendo a falta do Marcílio. É falta para o jogo. Vamos rever agora com a câmera invertida. O João Pedro bota na frente. É puxado. O jogo para. É falta a favor da equipe do Grêmio fazer a cobrança. E o cartãozinho amarelo aí para o Marcílio. Camisa 6 do time do São José. Pepe. Reinaldo. Tentou ligar para o Soteldo. Não conseguiu. Mas no rebote ficou com a bola. Ele chuta lotericamente para frente. Fica fácil ali para o goleiro Fábio fazer a defesa. O que o Fábio está reclamando? Que ninguém aparece para receber a bola. Ele bota no chão e sai jogando. Tentativa de bola longa. Disputa ali do Kahneman. E agora outra falta. Para de novo o jogo em cima do Reinaldo. Falta para o Grêmio. O jogo está parando mais no segundo tempo, né Maurício? Não sei se os times já estão também um pouco cansados. Mesmo com as trocas, né? O ritmo já é um pouco menor, Maurício. É por isso também que o programa é tão importante garantir uma vantagem tão larga, né? Tão confortável. Porque diminui a velocidade da partida naturalmente. O seu ritmo no início de temporada. Os preparadores físicos são unânimes entre quatro a cinco rodadas. Alguns falam em seis rodadas. Para plena naturalidade do gesto físico do jogar futebol. Não é só a condição técnica. É a dividida, é o pique. É o dar o passe e aparecer na frente. É acertar o bote da marcação. Tudo isso é o ritmo de jogo, no treinamento e no repouso. Não é na segunda rodada como agora. Vai ser lá na quarta, quinta ou sexta rodada. Com uma vantagem desse tamanho, não é problema. Tenta chegar o time do São José. A vantagem toda do Grêmio. 3x0 no marcador. Cruzamento. Vem para a área procurando aqui o Alessandro. Ele tenta encontrar o seu companheiro, mas ele entrega para o Pepe, que facilmente consegue fazer o corte. Samuel dominou pelo meio. Foi desarmado. São José retoma. Podem reclamar de São José, mas que não está brigando no jogo. Isso não dá para reclamar. Opa! Caiu ali. O Jonathan Piano está dando uma carraspana, Maurício. O jogador do Zeca queria o pênalti. É, o contato é parte do jogo. Não houve contato faltoso do Kahneman. Só um choque. Mais de 60 mil pessoas conectadas conosco lá em GZH, Maurício. Acompanhando esse segundo tempo. Beleza, todos bem-vindos. Desculpe dar o dado errado, GZH. Mais de 62 mil pessoas, Maurício. E agora mais de 63. Vai aumentando aqui. Claro que sim. Vai atualizando. É. Veio o Soteldo. Trabalhou o Grêmio. Jonathan Robert. É falta. Levanta, Jonathan. Pelo amor de Deus, que foi só um choque, né? Levanta aí. Sofreu a falta. Ficou no chão. Falta a favor do time do Grêmio. Vamos rever o lance. Não sei se o lance lá da frente do ataque. É o do pênalti que reclamou o São José, ó. E esse braço estabanado do Kahneman é um braço de risco, né? Olha, é o braço direito, ó. Mas é que o jogador salta. Ele parece ter uma mola quando é tocado no Kahneman. Samuel, né? Mas esse braço do Kahneman está abanado assim. Num campeonato brasileiro com o jogador mais esperto que não voa, que só espera o contato e vai pro chão. Isso vira a VAR. É. O VAR daqui a pouco olha. Ah, vem olhar aqui, Jonathan Pinho. Ó. Já cobrado a falta, mas vai voltar o lance. Não tá valendo. Volta o lance. 27, quase 28 de jogo. Você conectado conosco. As emoções do gauchão 2024. 24, estamos só na segunda rodada. São 11 rodadas. Os oito primeiros se classificam. Joga uma fase de quartas de final. Do primeiro ao quarto. Os times decidem em casa com a vantagem do empate. Reinaldo meteu pro área. Cortou a defesa do São José. Samuel deu um retruque. Voltou pro Grêmio. Soteudo. Dominou. Ele procura onde é que estão os companheiros. Achou o PP. De novo o Soteudo. Olha só, tem três caras perto dele. Ele fica com a bola. Ele carrega. Ele passa pela marcação. Jonathan Robert. Na confiança. Chutou. Mas ali tá Fábio. Fábio pra fazer a defesa. Tentativa de respiro ali do Zeca. Escapando lá pelo lado esquerdo. 28 e meio. E de novo tá parado o jogo. Porque tem falta a favor do time do São José. Falta em cima do Charles ali. Cometida pelo Natan. Por isso o jogo parou. E o Zeca já vai de novo pro ataque. René. Fez o domínio. Limpou a jogada. Trabalhou e recebeu na frente. E depois errou o passe. Facilmente marcado ali pelo PP. Jonathan Robert. Trabalhou com o Sotel. Da onde é que já tá o Sotel? A gasolina do Sotel ainda tá alta. Tem mais de meio tanque. Escapou o baixinho. Tocou na frente pro PP. Dominou. Dentro da área. Sofre a marcação em cima ali do Nonato. Recua pro Sotel. Fez uma firula. Trabalhou atrás. O Bremio chega de corpo inteiro no ataque. Vem na frente. Tá valendo não. Já levantou a bandeira. Não tava valendo o lance do André Henrique. Lance parado. Impedimento marcado. Sotel é a favor do time do São José o lance, Maurício. Mas essa tendência, ela, ela, hoje, ela fica muito clara. E não vai ser só pra esta quarta-feira. A tendência de soltar o Sotel pelo campo. Ponto de partida. Corredor esquerdo pra fazer a jogada de linha de fundo. Gol do João Pedro Galvão. Mas ele vai atrás de onde esteja a bola pra ser opção da jogada individual. Aconteceu hoje e vai acontecer bastante. Sotel do Servil Natan. Chegou, chutou, bateu, desviou. Foi pra fora. Acreditou na jogada do Natan Fernandes. Teve desvio no meio do caminho. E é escanteio pro Grêmio. Vamos rever. Bateu em cima da marcação. E a bola correu pra linha de fundo. Tem escanteio. O time tricolor lá pela direita. O Jonathan Roberts lá pra cobrança. Imagina a alegria dele estar voltando a jogar futebol. Cobrou escanteio. A bola veio baixa. Corte do René que estava por ali. E ninguém sofre mais do que o atleta que fica todo esse tempo parado. E tendo que fazer duas recuperações de lesões graves. Então é um momento que realmente deve ser de muita emoção aí pro Jonathan Roberts. Eu faço a relação pras pessoas entenderem claramente. No nosso caso, ficar sem voz. Deixa eu já bater aqui na madeirinha. Ficou sem voz. Ah, um jogo só. O jogador perdeu uma lesão. Ficou um jogo fora. Agora imagina você ficar sem voz oito meses. Duas vezes, né? Ele tinha voltado e teve de novo. Eu não consigo nem imaginar o que é essa angústia de você não poder trabalhar com aquilo que é o seu instrumento principal do corpo. A voz pra trabalhar. A perna, no caso do Jonathan Roberts, que é bem-vindo de volta. Tem uma falta o time do Grêmio. Soteudo e Jonathan Roberts. Os dois na bola. Já cobrou rapidinho. Soteudo pro Jonathan. Chegou no fundo pro cruzamento bloqueado. Pediu um toque ali o Grêmio. Jonathan Piano prontamente disse que não foi nada. E se fosse toque dentro da área seria pênalti. Mas o juiz mandou seguir o jogo. Soteudo. Dominou. Abriu o espaço. Descola o passe. Tentativa do João Pedro pra cruzar. Foi bloqueado. Fecha bem o caminho por ali o Marcílio. São José se defende neste momento. O Grêmio tenta fazer o quarto gol. Chegamos a 32 minutos do segundo tempo. São as emoções do gauchão. O campeonato raiz. Gauchão total no grupo RBS em todas as plataformas. Limpa a jogada por ali o Samuel. Azul passe lá na ponta esquerda. Calazans domina. Passou pelo primeiro. Tenta receber a frente mas é a sequência da jogada. Não se estabelece. O Grêmio tem a bola. Jonathan Robert. Soteudo pediu lá pela direita. Ele segurou. Ficou com a bola. Ficou com a marcação ali forte, firme. Ele conseguiu ficar com a bola. Mas, claro, a arbitragem marcou falta naquele lance. O Jonathan Robert acabou sendo parado. Acho que o Jeremias ia me chamar. Ia. Ia, Lucianinho. Ia te chamar porque eu queria atualizar sobre mais uma busca por reforços do Grêmio. O Grêmio tá no momento em que é chamado o Dodi. O Dodi que veio do Santos vai entrar daqui a pouquinho no time do Grêmio. E é justamente sobre a posição dele. O Grêmio tá procurando mais um volante no mercado, tá? E o Grêmio tá muito... Tá conversando com o Morelli que jogou o campeonato brasileiro do ano passado pelo Goiás. A negociação não tá fechada, mas o Morelli interessa muito ao Grêmio e pode ser contratado nas próximas semanas. É, Grêmio quer também um volante. Vem Soteldo. Escapa lá pela ponta direita. Chega a marcação do Marcini em cima dele. Ele bota na frente e não deixa escapar a bola. Mas ele consegue de novo o domínio. De novo bota na frente o Soteldo. Ele inferniza a vida do marcador, Maurício Sarave. Impressionante. Ele tem o recurso de jogar com naturalidade direita e esquerda, né? É ambidesto. Ele faz cruzamento de perna esquerda. Agora tá pela direita. Conduz. Olha aí, ó. E a torcida adora. Soteldo, cruzamento. Vem pra área. Cortou a defesa. A torcida deu um... Ah, quando ele foi fazer aquela jogada, aquela firula na ponta direita. Jonathan Roberts. Trabalhou com o Natan. Caiu no gramado. Segue o jogo. São José se atrapalha na série de bola. Já entrega de graça pro Grêmio. E daí para todo o jogo aí, Jonathan Pinheiro. Bola a favor do time do São José. Mas já deu pra sentir quando ele pegou a bola. E foi fazer a jogada individual. O torcedor fez um som mais alto aqui na arena. Começa a estabelecer essa relação aí. Soteldo, torcida. 3x0 o Grêmio. 30 minutos. 34,5 minutos. Domina o São José. Ó, o São José já visivelmente sente o desgaste também do jogo, né? Porque a maioria dos caras aí que entrou no segundo tempo já tá jogando. Opa, que falta é essa? É, mais uma pra conta do Soteldo e mais um cartão. Ó, o pé alto demais. Essa falta foi assim, varetei. Você tá dribrando todo mundo. Não foi legal, não. É. Não tá aí. Amarelo pro Jadson. Vamos rever o lance, ó. Ah, mas chegou com vontade ali o Jadson. Por cima. Ainda bem que o Soteldo tava com o pé no alto. Se ele tá com o pé preso no chão e vem aquela pisada de cima pra baixo, é torção certa. Isso é uma coisa que o Soteldo, e aqui o Rafa lembra com razão, o Rafa Dreyer, que sujeito com o VAR, essa falta aí iria à revisão. Olha a perna. Olha a perna. Se a perna tá no chão, o quebra ou torce. Uma falta muito desleal do jogador de São José. Ah, vamos combinar que não tem necessidade de fazer essa falta, né? E aí o Soteldo já podia ter saído há mais tempo. É disso que eu referi logo depois do 3x0. O Soteldo em campo, agora, depois do 3x0 início da temporada, não havia a menor necessidade. Era muito mais risco do que qualquer outra coisa. Agora o Soteldo tá saindo pra entrada do Dodds. É, no sobe som, muito aplaudido aí o Soteldo. Ó, a galera de pé aplaudindo o Soteldo. Melhor do jogo aqui na arena. Segundo jogo em que ele é o melhor em campo. E entra o Dodds, ele acena pra galera. Tá aí o Dodds entrando. Com a camisa 17, saiu 7. Grêmio fecha também as suas 5 trocas. No jogo, aos 36 minutos e meio. Agora o Jonathan Roddard é deslocado pro setor esquerdo, pro corredor esquerdo ofensivo. Porque o Dodds, volante que veio do Santos, entra no setor interno, né? Fica Vigia Sante, Pepe e o Dodds. Aí libera mais um pouco o Pepe e o Vila, né, Maurício? A essa altura o São José é mau ataca. O São José tá só fazendo a contagem da ampulheta pra ir pro vestiário e pensar no seu campeonato, né? Que não é contra o Grêmio. O São José tem que reduzir estragos agora até o fim. Isso, exatamente. Olha o Grêmio chegando. Escapou o André Henrique. Descolou o passe. Chega o Grêmio com perigo. Chute e gol! Gol! Do Grêmio! Reinaldo! Reinaldo! Reinaldo mete na rede! Jogada do André Henrique. Mas ele participou, vindo por trás ali pra receber a bola. Olha o André, serviu o Reinaldo. E ele, sem medo da felicidade, chutou cruzado, meteu na rede. Fábio não podia fazer absolutamente nada. 4 a 0 pro Grêmio. Fecha o quadrilho, o Grêmio aqui na arena. Reinaldo! É o nome do gol. Se lá em Caxias ele teve duas chances, não fez. Hoje ele acertou o alvo. E tá aí fazendo a festa. 4 a 0 o Grêmio, Maurício! O chute do Reinaldo foi muito bonito. Mas antes tem um passe de extrema precisão, de muita dificuldade, dado de primeira pelo André Henrique, saindo da zona de centroavante pra abrir o espaço que alguém infiltrasse. Foi lindíssimo o passe do André Henrique. Muito bonito o chute do Reinaldo. E esse placar tem mais a ver com a diferença do jogo, né? O Grêmio poderia estar ganhando por mais do que os 4 a 0 que acaba de ir consumando. Ô, Lucianinho. Fale, Jeremias. Esse é o quarto gol do Reinaldo com a camisa do Grêmio. 51 jogos hoje. E o Reinaldo é um dos líderes desse vestiário do Tricolor desde que ele chegou a Porto Alegre. Como eu falei lá em Caxias, transmitimos o jogo no fim de semana na RBS TV. Ele teve duas chances de fazer. Não conseguiu. Nessa ele acertou o alvo. E tem mais Grêmio na parada. De novo o André Henrique. Ele bota na frente. Como centroavante. Pode tentar o cruzamento. Cruzou, mas não tinha ninguém ali do Grêmio. Na verdade, chegava ali pelo meio o Vila Sante, mas a bola não chegou até o Vila. Tinha três jogadores do Zeca no meio do caminho. Segura ali o ataque do São José, o Jonathan Pinheiro. E o tempo vai passando. 39 do segundo tempo. Vitória sacramentada do Grêmio aqui na arena. Os primeiros três pontos na tabela. Ele chamou o Pepe e chamou também o Samuel para um bate-papo ali mais próximo. O lance é o seguinte. O Pepe estava com a bola no chão. E ele tentou do chão dar um chapéu no jogador do São José. Que é o recurso do jogo. Mas o jogador do São José é em Varetopo. Está 4 a 0 contra. E pode ter pensado. Quando estava 0 a 0, o Pepe não tentou esse drible. Está tentando agora que está 4 a 0. Mas é um recurso técnico da partida. O juiz sentiu e deu uma luz alta geral. Vem de novo o São José. Samuel arriscou o chute. Martezinho bateu roupa. Foi na mão, mas marcou ali a penalidade. Está marcado o pênalti. Está marcado o pênalti para o São José. O Martezinho não segurou a bola. E depois ele foi tentar no segundo momento fazer a defesa. E acertou o jogador do time do São José. Vamos rever com calma. Ali bateu roupa o goleiro do Grêmio. E daí o jogador do São José chega para tentar concluir o lance. Vamos ver nessa imagem. Acho que é melhor de ver. Ele pega a bola, porque a bola muda de direção. Por isso que ele ficou tão enfurecido. A bola para mudar de direção daquele jeito não era do pé do jogador do São José. Era do braço do Martezinho. Errou a arbitragem. Aquela câmera de trás ali que ela deixa a situação mais visível. Mas é um pênalti, Fábio. Pô, falei isso no jogo, hein? Fábio veio lá da sua meta para fazer a cobrança do pênalti. Ele que é especialista. E toma a vaia da galera, obviamente. A galera do Grêmio em sua maioria. É que a torcida do Grêmio não é obrigada a saber. Mas o batedor oficial de pênalti do São José é o goleiro. Não tem aqui nenhum desafio. Não tem aqui nenhuma falta de educação. Entendeu? Provocação. Não é nada disso. Tanto que a gente citou isso na transmissão aqui. Que o Fábio fez muitos gols e muitos de pênalti. A maioria. Não sei nem se é a totalidade de pênalti. Mas é um duelo interessante para essa reta final do jogo. 41. Tem 34 gols na carreira. O Fábio com o Martezinho ali. Tentando, quem sabe, pegar o seu primeiro pênalti. Duelo de goleiros. Foi para a bola. O Fábio bateu. Gol! Gol! Do São José! Fábio! O goleiro, o goleador mete na rede. E bateu muito bem. Tirou completamente o Martezinho do lance. Categoria do Fábio. Na experiência de quem sabe bater pênalti. Que chuta e vai lá, busca a bola. Corre para a festa. Desconta. Diminui o estrago. 4 para o Grêmio. 1 para o São José. Fábio, bota mais um na conta dele. É o gol de número 35 na sua carreira. O goleiro, o goleador do time do Zeca. Vamos ver esse ataque do Grêmio. Maurício já te chamo. É aquilo que a gente falou. São José tinha tempo para tentar diminuir o 4 a 0. Claro que realmente, na questão saldo, passa a ser um critério importante no campo. Agora um chute ali. Uma pegada forte. Do camisa número 4, o Jadson. Já tem cartão, mas ficou só na conversa. Eu fiquei olhando o Martezinho desde o gol. Chutou a trave depois de tomar o gol. Porque ele sabe, primeiro, a batida de roupa é o tempo sem jogar, mas é um erro técnico de um goleiro de seleção. Mas ele vareta o semelho. Porque depois ele corrige. Ele toca na bola. Ele evitaria a consequência do seu erro técnico na defesa em dois tempos. E o Arto equivocadamente marca o pênalti. Ficou muito bravo o Martezinho. Torcedor do Grêmio vai fazendo a festa. É 4 a 1 na arena. Sobe som. A galera na arena comemorando. 43 de jogo. Grêmio vai trabalhando a bola. Jonathan Robert domina. Ficou o Dodi no meio. Jeromel. Pepe. Descola o passe aqui na ponta para Reinaldo. Ele que fez o quarto gol do Grêmio. Domina o Reinaldo. Jonathan Robert no meio das canetas. Estava passando de viagem. Sofre a falta e tem cartão amarelo. Para o Fredson. Vermelho, né? Está na rua o Fredson. Já tinha o amarelinho. É verdade. Já tinha e tomou o segundo. Mas tomou uma caneta. Ele ia tomar uma caneta. Se ele não faz a falta. Ia passar de viagem por ali o Jonathan Robert. Deixou o braço. Enfim, está fora o Zeca. Fica com 10 na reta final. Nunca seria uma falta de cartão vermelho direto. Mas é uma falta de amarelo. O amarelo que ele já tinha. Vai fazendo festa a galera tricolor. É falta para o time do Grêmio aqui pela esquerda. Tem Jonathan Robert. Tem Reinaldo para a cobrança. 44. Já em seguida teremos o tempo de recuperação. Dois homens na barreira ali para o São José. Fábio é de atento. Orientando a sua defesa. Mais três. Cobrou direto. Jonathan Robert. A bola bateu na defesa. Foi para a linha de fundo. É escanteio. Vamos a 48. Está ali a placa que apareceu agora. Mais três. Devido ao placar já está bom. 48. O jogo está resolvido. Esse escanteio para o Grêmio. A marcação do São José. Porque sabe que o Grêmio às vezes não cobra direto. Primeiro Nathan. Bota na frente. Não é jogada individual. Passa pelo primeiro, pelo segundo e cai. E daí o Zeca domina e vai para o contra-ataque. Ali dá uma segurada na bola. Sofre a falta. Para o jogo. E essa altura do campeonato também para o São José. Não é mau negócio. 4 a 1. Domina pelo lado esquerdo aqui. Reinaldo. André Henrique. Para o Nathan. Deu um toquinho. Um atrás. Vila Sante. João Pedro. Pode meter na área. Prefere o passe. Ali era para o Nathan. Veio o corte no meio do caminho do Nonato. Nonato um guerreiro nesse time do São José. No meio campo. Também tendo que defender. Tendo que atacar. Tendo que fazer. Tudo o Nonato. Camisa 17. Primeiro minuto. Os acréscimos já passando. São José joga em casa no sábado contra o Juventude. O líder isolado. Juventude. Que pedreira que tem o São José. Jogo no passo da areia. No Noveleto. Noveletão. Francisco Noveleto Neto. Olha o Chardes fazendo a jogada lá na ponta. Ingressou na área. Tentou passar pela marcação. Ele foi desarmado. 46 e meio. Reta final de jogo aqui na arena. Você no ge.globo.rss. Você em GZH. Acompanhando todos os detalhes do nosso gauchão. Campeonato raiz. Gauchão total. Natan está meio afobado em alguns lances ali. Acho que ele quer correr mais que a bola. E acaba não conseguindo fazer a jogada. Ele agora ergue os dois braços se lamentando. Porque ele de fato está afoito. Talvez ele tivesse a esperança de começar a temporada titular. Ao mesmo tempo. Há um programa todo especial do departamento. Agora eu já não tenho a certeza de que ele não tenha mesmo cometido o pênalti. Essa câmera que o Rafa nos traz agora. O nosso suíço também nos traz. O Rafa diretor do nosso suíço nos traz. Eu não vejo ele tocando a bola. Eu vejo ele tocando a perna. Mas é bem discutível. Mas Maurício, se a gente está tendo que olhar muito. E vendo um ângulo ou outro, o juiz tem que absolver. É isso. Não é erro. Meu Deus. Inventou um pênalti. Não inventou um pênalti. Mas me pareceu nesse último ângulo. Que foi o pênalti. Nessa altura do campeonato também. Vamos fazer sim. Já acabou o jogo. Fim de papo. Renato já foi direto para o vestiário. Fim de jogo. O Grêmio faz 4x1 no São José. O torcedor do Grêmio aplaudindo. Ah, eu estou só pelo momento da camisa ali. Só que o Sotel já foi, né? Aqui. Está aqui dentro da casa mata. E vai para dentro do campo agora. Vamos ver, Sotel. Se tu vai entregar a camisa para a Estelinha. Que estava ali na arquibancada. O Grêmio vence. A primeira vitória. Está ali ela. Na expectativa total. Vitória de 4x1 do Grêmio. Primeira vitória no gauchão. Dentro da arena. Primeira vitória de 2024. E vamos ver. Jogadores do Grêmio estão naquele ritual habitual, né? O Renato é que foi direto para o vestiário dessa vez. Geralmente ele vai para o campo e leva os jogadores até a frente de parte da torcida, né? Ali o Kaique abraçando o Martezinho. Todos os jogadores, né? Enfim, foi um dos lances do jogo ali. O pênalti para o São José. Que o Fábio acabou convertendo. E a turma do Zeca ali, pelo jeito. Ali, a galera. Sendo aplaudida pelos jogadores do Grêmio. E em seguida, Jeremias Werneck já está ali sedento por uma entrevista na beira do campo. Vamos ver quem vai falar pelo lado tricolor. Ainda tem aquela comemoração dentro do campo dos jogadores do Grêmio. Que vão saindo lentamente. Um jogo que não teve nenhum tipo de bronca, né? No primeiro tempo e agora no intervalo. Os dois times na boa. Ali o Jonathan Robert conversando com o Galdino. A saudar também a volta do Jonathan Robert. Entrando alguns minutos. Depois de uma longa parada. E ali a turma se direcionando para o vestiário. Está ali o Reinaldo. Cumprimentando a arbitragem. E tem jogador do Zeca ali sendo atendido. Enfim, aquele desgaste final. Depois de um jogo. E essa turma que não entrou, Maurício. Falar dá uma treinadinha. Eu acho, hein? Ah, vai soar agora só. É. Agora que vai dar aquela cor azul mais escura no uniforme. Porque uns 20 minutos vai ser de treinamento aí. É, vai ter que trabalhar. O Soteldo está vindo para a beira do campo. Vamos ver. É, vamos ver. Seria muito legal se ele desse a camisa para a Estelinha. Que está esperando ali na beira do campo. O Sotelinho. Só que ela está do outro lado do campo, Maurício. Ah, bom. Fala, Jeremias. Está aqui o Reinaldo. O cara que fez o gol que fechou a vitória do Grêmio. Reinaldo, fala sobre a primeira vitória na temporada. Fala sobre vencer com goleada. Explica para a gente aquela comemoração. A gente viu tu fazendo o quatro com os dedos ali, né? Mandando um beijo. Para quem que foi o beijo? É, uma grande vitória diante do nosso torcedor, né? Primeira da temporada. Tenho certeza que vai ser muitas. Então, é uma vitória muito importante. Um gol, infelizmente, tomamos um gol ali. E que a gente, ali atrás, tenta sempre não tomar gol. Infelizmente, tomamos. E a comemoração é para a minha filha, que fez quatro anos segunda-feira. Então, Rebeca, mandar um beijo, um abraço para ela. Está lá em Maceió, lá. Então, que Deus abençoe. Muitos anos de vida, filha. E parabéns. Te amo. Está aí o Reinaldo. Mandando um beijo, então, para a Rebeca, a filha dele. Eu já vou emendar aqui com o Fábio Rampi, goleiro do São José. Para falar, obviamente, do 35º gol da tua carreira. A gente tem que citar. É uma marca expressiva para um goleiro. Mas também a gente precisa falar da situação do Zeca, né? Empatou em casa. Hoje perdeu aqui. E perdeu levando quatro. E na próxima rodada tem o Juventude, que é o líder do campeonato. Fala para a gente sobre esse início do campeonato do São José. O que você também faz? O início difícil para nós, com certeza. Mas a gente sabe que o campeonato difícil é um campeonato muito parelho. Muito difícil de ser jogado. A gente queria ter estreado com a vitória, né? Para ter vindo para cá, pelo menos, a gente veio com o intuito de fazer um jogo melhor do que a gente fez. Mas, realmente, a gente não conseguiu produzir o suficiente. Foi dominado. Mas tem muito campeonato pela frente ainda. A gente tem um grupo qualificado que a gente vai ter que... Vai ter que... A nossa solução está em casa. Então, a gente vai trabalhar para encontrar ela, para fazer o melhor campeonato possível. E buscar a nossa classificação, que foi intuito desde o início. O gol foi importante, mas o mais importante seria se a gente tivesse conseguido um resultado positivo. Obrigado. Está aí o Fábio Rampi. 35 anos completados ontem. Agora, 35 gols na carreira, Lucianinho. Muito bem, senhor. Jeremias Werneck com os personagens. Aí, na saída de campo, o goleiro Fábio, que fez gol. E o Reinaldo, que fechou a contagem pelo lado do Grêmio, marcando o quarto gol gremista. Nesta vitória, por 4 a 1. Vamos ver a tabela como é que fica, então? Juventude, líder isolado. Alô, papada! Duas vitórias em 100% de aproveitamento. Segundo, Ipiranga, 4. Terceiro, Caxias, 4. E o Novo Hamburgo também tem 4. É o quarto colocado. O Inter é quinto colocado com 4. O Grêmio chega na sexta posição com 3. São Luís e Brasil com 2. São Luís em vantagem nos critérios ali, nos gols pró. Depois, Avenida. Fora da zona de classificação, nono colocado com 1. São José também um ponto décimo. E a turma que está na zona do rebaixamento, os dois com 0. Santa Cruz e Guarani. E, detalhe, a dupla Grenal não está do primeiro ao quarto lugar. E se terminasse hoje, eu sei que é muito ainda no início, obviamente, decidiria fora de casa, seu Maurício. Estou até agora em dúvida com o pênalti. Ah, esse eu deixo para o Diório e o Vasconcelos, a Rádio Gaúcha. Não foi o lance mais importante da partida, muito longe disso. Mas é que o Marchezinho ficou tão incomodado no fim do jogo, ele foi reclamar com o arbitrário. E eu não sei se o Renato não saiu brabo também por isso no final. Por ter tomado o gol, não duvido. Não sei. Mas muito mais importante do que isso foi o tamanho da vitória do Grêmio. A capacidade de fazer o gol cedo, depois ir aproveitando as oportunidades. Com jogadores voltando, feito o Jonathan Roberts, que é uma grande volta, uma promissora volta. Uma afirmação do Soteldo, não só como homem do corredor esquerdo, mas também como jogador que no time do Grêmio vai ter absoluta liberdade de perseguir o espaço. Onde a bola estiver, quem estiver com a bola, o Soteldo pode chegar para se aproximar de Dani Min. Dani Min que eu vou driblar. Então, olha aí, o Rafa está botando... Mais uma câmera para ti, Maurício. Eu estava olhando para o Lucianinho, Rafa. Bota mais para trás, por favor. Eu estou fora. Tudo contigo, Maurício. Não, não, tem que ser aquela câmera lá. Aqui a gente vai ver, nesse ângulo eu tive a impressão clara de que é a mão do goleiro. A bola muda de direção. Aí vem a outra câmera que o Rafa deu com o nosso suíte, com a nossa equipe técnica, que me parece que o Marquejinho pega o pé. Vamos lá. Estamos indo devagarinho, quadro a quadro. É, pegou o pé. Pegou o pé. Quem toca na bola é o jogador do São José. Cal, estava certo o juiz. Mais importante, Soteldo. O passe do André Henrique. O gol do Reinaldo que estava precisando. O gol do Cristaldo que estava precisando. Uma vitória que não transforma o Grêmio num time espetacular, porque ele está na segunda rodada e tem muito a crescer. Tem reforço por chegar. É preciso contratar esse reforço para mudar o patamar do time. Mas o fundamental o Grêmio fez. E não fez com escassez, Lucianinho. Não fez só com um a zero, com dois a um. Ele fez com quatro, com sobra e com uma atuação que em alguns momentos foi bem boa. Muito bem, Maurício. Abraço. Obrigado. Valeu, Maurício Saraiva. Valeu a você que nos acompanhou nessa noite aqui no ge.globo.rs. Também GZH. São as emoções do nosso gauchão total. E a gente tem rodado a fim de semana, né? O Grêmio joga lá em Pelotas contra o Brasil no Bento Freitas no domingo. Às quatro da tarde o jogo da RBS TV é no Beira-Rio no sábado, às quatro e meia, Inter e Ipiranga. Obrigado pela parceria, pela audiência, pelo carinho. E a gente volta e tem muita emoção para compartilhar neste gauchão 2024. Abraço gigante. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite a todos.